Tu notas no mundo das celebridades, a partir do momento em que tens uma certa notoriedade, que optas por ser o menos polémico possível, e como tu disseste, ainda há um bocado, antes de gravarmos, qualquer coisa pode ser polémica, ou seja, tu tentas ser o mais sensual possível, mas também existe um outro nível de celebridades, que são aquelas que é exatamente o fato de serem extremamente polémicas, que têm um following muito grande. E depois ainda há o meio termo, que é muito engraçado, são aqueles que quando começam, isto é uma conversa um bocado maior, e atenção, eu não sou um gajo muito esperto para estar a dizer merda, mas tipo, imagina, há pessoas que, para a celebridade é um termo um bocadinho, mas é tipo, imagina, tu não és ninguém, vamos imaginar eu, ninguém me conhece, e agora vou começar um podcast, como ninguém me conhece, eu não estou a ser regido pelas mesmas regras que quem está na rádio comercial, ou mesmo quem tem um podcast que já é ouvido. Exatamente porque ninguém me conhece, eu tenho uma liberdade de falar de uma maneira, e de dizer coisas que os outros não têm. Isso vai me fazer destacar, e depois de me destacar, passo a ter os holofotes sobre mim, e a partir do momento, e tu, ou seja, faço uma carreira, porque sou diferente do mainstream, mas a minha diferença faz com que eu tenha, faz o suficiente para depois chegar ao mainstream, e depois quando eu chego ao mainstream, tenho uma de duas hipóteses, ou eu percebo que estou no mainstream, e por isso mudo radicalmente aquilo que me fez subsaír, e normalizo o meu discurso... Sim, fica um discurso mais diluído, não é? Um discurso sem arestas... Pronto, por exemplo, tens um exemplo muito recente, o Ethan Klein, que é um youtuber, que ficou muito conhecido por ser uma espécie de no-holds-barred, era um crome, que dizia muita merda estúpida, e agora, como ele tem um podcast com milhões de ouvintes, ele ainda há pouco tempo levou uma espécie... Não vou dizer que foi cancelado porque ele não foi, mas porque ele fez um comentário sobre o fato de James Charles ter levado um crew, ou uma merda assim, e então agora ele tem de pedir desculpa por causa disso, porque ele já tem um nível ao mainstream, ele não pode... Mas o Ethan Klein chegou onde chegou, exatamente porque ele tinha um discurso que não era normalizado, ele destacava-se porque ele estava-se a cagar. Chegas ao mainstream, não te podes estar a cagar, e tu me diz, Luís, o que é que acontece? Podes perder os fãs que estavam contigo originalmente, que gostavam exatamente porque estávaste a cagar, ou então mantens aqueles novos que gostam de ti porque és normalizado. Mas depois o que é que acontece? Ninguém chega a um determinado nível de mainstream sem ter determinados podres. Ou seja, não é que cancel culture exista ou não, mas toda a gente tem na gaveta um tweet teu, um comentário teu, uma opinião estúpida que fizeste, que vai ser atirado para cima de ti a partir do momento que sais do caminho normalizado. E atenção, isso é uma coisa que acontece dos dois lados, se nós formos agora olhar sobre a cena política, se é o pessoal de esquerda que faz isso, ou direita, é toda a gente, é toda a gente que faz isso. Sim, sim, sim. O Jim Carrey, uma figura relativamente consensual, não é? É o Jim Carrey, ainda agora ele esteve no filme do Sonic, e vai estar no novo filme do Sonic, portanto ele ainda tem uma carreira relativa. A partir do momento que ele criticou o Will Smith de arma chapada no Chris Rock, foram buscar o fato de ele ter sido um gigantesco anti-vax, há não sei quantos anos atrás, e o fato de ter passado, do tipo dessas chaves somente transmissíveis a uma ou a três mulheres. Ou seja, toda a gente sabia isso. Não se falava disso porque ele não era polémico ainda. A partir do momento que ele decidiu ter uma opinião polémica, ah, quem pensas tu que és, Jim? Tu há uns anos, espera aí que eu tenho isto aqui guardado. Bomba. E atiram. Último caso, eu estou a te interromper com uma graça, mas ainda tens, por exemplo, o caso do Joe Rogan, que é, eu não sou necessariamente fã do Joe Rogan, mas quando o Neil Young diz que vai tirar a música do Spotify por causa dos comentários Covid-denier por parte do Joe Rogan, em menos de 24 horas, tu tens um vídeo com uma compilação do Joe Rogan a dizer a N-word. Ora, o Joe Rogan tem mais de mil episódios com três horas cada um. Tu não consegues em 24 horas fazer aquilo. Portanto, ninguém me consegue convencer que aquilo não estava na caveta à espera do momento certo, para depois, quando ele leva o primeiro tiro, é agora. Man down. Atire-te aí neve. Tu disseste várias cenas interessantes. Estamos a viver um tempo diferente porque tudo é registado. Aquilo que há pouco disseste, quando uma celebridade chega ao seu auge, é claro que tem podres. Só que há uma diferença da celebridade de hoje para a celebridade de há uns tempos. Era mais difícil. Se quisesse investigar a vida secreta, tinha aqui para uma biblioteca, ver arquivos, radiofónicos, jornais antigos. Ou seja, precisavas ser alguém muito passado da cabeça. Utilizar mesmo ter um passado da cabeça, tenho todos os meios à disposição. Partindo de um princípio, que não acontece isso que tu disseste, que vai guardando pastinhas de cada... Como se fossem ficheiros. Há um comediante que faz qualquer coisa e, no momento seguinte, é impossível. Aquilo tem de estar guardado em algum lado. Mas também, ao mesmo tempo, tu vives numa sociedade engraçada. Obviamente que os exemplos são quase sempre americanos, porque eu não leio sobre notícias da Croácia. É engraçado que, há uns anos atrás, tu tiveste candidatos norte-americanos que tiveram de abortar campanhas inteiras porque havia um gajo, como é que ele se chamava? O Gary Hart. Estava quase a ser o próximo presidente dos Estados Unidos. Descobriu-se uma fotografia dele como amante e aquilo caiu. Hoje em dia, tu vês no universo post-Trump em que nem a cassete do Grab and Buy the Pussy fez cair o gajo. Ou seja, não é que hoje em dia a cancel culture seja mais eficiente. Uma coisa é a falta de eficiência e eficácia. Outra é o número de material possível. Ou seja, o número de material aumentou exponencialmente, mas, ao mesmo tempo, se o processo for democrático, isto é, porquê que, sei lá, porquê que o Kevin Hart, por causa de tweets homofóbicos, perdeu a cena dos Oscars. Não foi porque as pessoas decidiram isso. Foi porque uma corporação, neste caso, a Academia de Artes dos Oscars, tomou essa decisão. Porque, muitas vezes, se a decisão for popular, a minha parte da cancel culture não existe. E tens o exemplo do Luís Sique. Atenção, eu não estou a defender que o Luís Sique não fez nada de mal ou que o teu crime sexuais. Mas, muitas vezes, dizem, ah, a cancel culture não existe porque ele ainda está a fazer espetáculos. Não! A cancel culture existiu a um nível corporativo. Ou seja, Hollywood não faz filmes com ele, a voz dela não é dada a séries, não aparece a publicidade. Ou seja, a nível corporativo, o Luís Siquei cessou de existir. A nível popular, e ali ele existe. Desde que haja algumas pessoas que queiram ver o gajo ao vivo, vão pagar bilhete e ver. Portanto, cancel culture existe. Agora, a eficácia dela é que pode ser a quantidade de pessoas é só a nível corporativo. É só. Às vezes pode acontecer a cancel culture a nível popular. Pode ser que tu tenhas feito uma merda tão feia, tão horrorosa, que perdes mesmo a fãs. Obviamente que isso acontece a culture quase sempre corporativa. Faz sentido, porque vivemos numa sociedade das reputações. As marcas são marcas, evidentemente, é uma redundância. E as pessoas, hoje, sobretudo, quem tem mais notoriedade comporta-se como marca. Está toda a gente a tentar gerir o dano. Se tu ficaste maculado por uma notícia má, ninguém vai querer estar associado a ti. E cria-se uma espécie de guião. A partir do momento que aparecem mais pessoas que podem ou não ter praticado aquele crime, isso vê-se nas redes sociais, no YouTube, cada vez mais diretrizes e cada vez mais difusas. Tu já não percebes bem o que é que pode ser dito e o que é que não pode ser dito. Não é questão do politicamente correto, é questão das marcas. Não quero estar associado ao meu produto a algo que, eventualmente, pode ferir alguém. Então, no seu direito, uma corporação é uma empresa cujo único objetivo é o lucro. Portanto, se houver qualquer tipo, ou seja, se quer estar associado a uma pessoa que tu assumes que é tóxica, o teu produto vai ficar prejudicado por isso. Sem dúvida. Portanto, as corporações têm todo o direito de dizer eu não quero esta pessoa neste filme, a ribote, não quero esta pessoa no seu anúncio. totalmente legítimo. Agora, se por acaso vivemos no mundo com 7 bilhões de pessoas, conseguires continuar a ter um segmento da população que fora do universo corporativo ainda quer consumir o teu produto e isso fazer com que depois digam que não existe cancel culture, às vezes dizem ah, cancel culture não existe porque ele ainda está a fazer sanas. Ah, não! Não quer dizer nada. Embora ele continue a fazer sanas, estou-me a repetir agora. Geralmente é corporativo. São empresas. E às vezes o termo é mal compreendido. Quando se pensa em cancel culture pensa-se como se fosse uma extinção. Este gajo desapareceu para a arte, por exemplo. O comediante desapareceu para a comédia. Mas o que acontece verdadeiramente na maioria dos casos é que o comediante está lá em cima e desce uns degraus. O Louis C.K. Ele enchia sítios e agora está mais humilde. É assim, a nossa escala continua grande. Mas à escala dele desceu vários degraus. É natural. Ele batia pia já à frente de gajas todas. Caralho, também que raio de sociedade é que a gente vivia se isso não tivesse uma grande parte. Sim, sim, sim. A comunicação é que eu discordo a dizerem que cancel culture não existe. É um facto. É claro que existe. Há vários casos comentados em vários países. Temos os olhos voltados para os Estados Unidos. Na Alemanha houve um caso já há uns anos de um comediante negro uma piada alegadamente racista que foi preso durante algum tempo não sei quanto. Acho que está num livro de um filósofo chamado Zizek. Há um livro que ele fala muito nestas questões do politicamente correto. Eu acho que o perigo aqui eu estou a ler um livro que é o Elogio da Felicidade de uma filósofa chamada Vitória Campes. E ela toca numa cena antes de tocar no politicamente correto e todas as coisas na nossa postura consumista vermos o outro como objeto essa postura liberal de querer mais rápido e os resultados já. Antes disso tudo o que é que define um homem contemporâneo? As doenças que nos definem hoje e que não eram tão relevantes há uns anos embora existissem mas não com a preponderância de hoje nós temos muito medo de lidar com o imprevisto. Eu acho que isto é o ponto central. Mas isso será uma característica do homem contemporâneo ou da humanidade na sua história? Nós estamos muito piores e depois criamos rituais à volta rituais de autoajuda rituais tudo e mais alguma coisa para eu tenho de arranjar aqui uma forma de tornar isto tudo previsível mas há aqui algo que se perde. A ideia pode ser boa de tornar o mundo menos imprevisível mas há algo que se perde. Toda a humanidade tudo o que nos faz aquilo que está na essência do homem é sermos imprevisíveis. Se vamos muito para o lado da previsibilidade tornamos máquinas e aqui voltamos a um filósofo agora estou só a citar a filósofo sem barda. Mas este é importante porque tem um livro chamado Riso o Bergson ganhou o Nobel Há uma ideia que me parece essencial e tem ganho cada vez mais está a ganhar cada vez mais peso o que é que tem graça e o que é que não tem graça e o homem contemporâneo está cada vez mais engraçado embora não se aperceba porque ele diz se o ser humano é imprevisível quando tu vees alguém a fazer sempre o mesmo gesto independentemente daquilo que está a acontecer à tua frente há aqui algo risível tu estás a comportar-te como uma máquina uma máquina é que faz sempre a mesma coisa independentemente daquilo que está à frente se o homem está a ir para aí muito risível se tu respondes sempre da mesma maneira independentemente do raciocínio de outra pessoa há aqui algo risível o exemplo mais extremo um ativista de um determinado tema independentemente do tema independentemente do ângulo houve aqui um cura-circuito no pensamento porque tu não podes responder sempre a mesma coisa se a resposta do outro lado é outra mas não podemos admitir que somos uns burros do caralho bilhões de pessoas neste planeta eu vou estupidificar um bocadinho porque tu foste super inteligente agora e eu vou condensar nesta ideia de o ser humano quer libertar-se deste lado imprevisível mas por uma questão saudável uma sociedade reger-se por normas saudáveis tem de haver uma certa previsibilidade há um lado imprevisível que está intrinsecamente ligado ao ser humano tu não podes controlar se te apaixonas por alguém não podes a coisa acontece inesperadamente há a posteriori podes criar teorias humorísticas ou não sobre aquilo mas verdadeiramente não percebes o que é que aquela pessoa apareceu na tua vida e às vezes já estava lá mas naquele momento ganha uma luz diferente não consegues chegar lá e este lado imprevisível e a pessoa tanto aparece como podes aparecer seja cientificamente seja filosoficamente seja até humoristicamente é um tema também complicado para o humor não há muito humor sobre amor é muito fugidio ainda é só isso porque o amor é um conceito tão poderoso e o humor é uma coisa um bocadinho superficial e básica parece que está eu acho eu acho como uma pessoa que faz stand-up eu não sou bem comediato eu só faço stand-up parece que muitas vezes o humor é destilar muitas vezes todo o conteúdo profundo para uma coisa superficial e básica que é para tu teres uma reação física semelhante a um espirro que é rirste tu estavas há pouco a falar no Trump daquelas figuras que vai ficar para a história seja por aquilo que fez achas achas eu tenho a certeza absoluta a não ser que apareça uma espécie de ditadura global e apague certas personagens mas é importante no sentido da sua postura há um antes e um depois se reparares muitos líderes atuais numa menor escala provavelmente copiam aquilo que o Trump fez é muito difícil atacar um líder atual político parece que é um sabonete tu tentas agarrar e ele foge pensando em humoristas eu acho que se o Obama foi uma espécie de Seinfeld no sentido mais polido mais educado o Trump tem timing sem dúvida o Obama desviado ele tem um timing perfeito ele sabe ele tem sim e isso aí também pode ser um tiro no pé porque os americanos às tantas não sabem bem onde é que fica o entretenimento e a política às tantas cruzam-se foi um político extremamente corporativo sem dúvida no sentido em que as grandes indústrias adoraram o Obama o Obama era uma pessoa que podia ir a qualquer talk show ele mal saiu da presidência e ele fez um contrato com quem? com a Netflix para fazer documentários eu não sou o tio Obama até gosto dele ele foi extremamente corporativo o Obama é uma pessoa que qualquer marca mundial e não é absurdo que ele possa fazer anúncios para o NAC o próprio Gorbachev fez para a pisade o Trump neste momento é extremamente tóxico a nível corporativo chato se calhar para indústrias muito específicas um terço ou 40% da América adora o gás pronto mas mesmo assim o Trump é uma espécie de Andy Kaufman saiu das convenções falaste de imprevisível o Trump foi talvez o candidato mais imprevisível e mesmo presidente dos Estados Unidos mais imprevisível sempre sempre não há não sei se ainda existe isto muito mas antes do Trump existia que o humor tem algum poder e isto é sempre entre aspas achas que o Trump respondeu de forma categórica que o humor não consegue nada com um político pelo menos daquele género ele está sempre vários passos à frente o humor nos 4 anos de Trump cruzar com o Trump tornou-se hack faz haver tipo eu nunca pensei de deixar de gostar do Stephen Colbert isto é o gás que o Stephen Colbert tornou-se extremamente básico com as piadinhas do Dorito Man do whatever o John Oliver com a cena do Trump que é tipo isto não tem fiada nenhuma isto não tem fiada nenhuma e o Trump atenção é preciso ser honesto o Trump era de cagar rima atenção claro que eu se calhar tenho essa perspectiva porque visto que eu não faço parte de nenhuma comunidade marginalizada eu tenho uma maior facilidade em achar piada a coisas que se calhar outros não acham é verdade não é que seja a pessoa mais louca mas já que reconhecer isso mas foda-se ele está num debate com o Joe Biden e o Joe Biden vira-se e diz I don't know where these guys coming from e o Trump vira-se para o microfone e só diz Queens é que assim fica muito difícil para o humor combater com isso é improviso total é muito difícil é imprevisível até há aquela ideia inicial que o humor é fazer rir os outros há uma facção que diz pode ajudar a pensar e etc etc o caso do Trump acho que conseguiu clarificar isto se fizer rir já é bom agora o resto não sei eu acho que já é demasiado achas que o humor tem de ter outro propósito que não seja só fazer rir pode ter eventualmente se pensarmos no humor enquanto arte a arte é sempre qualquer coisa que sai fora de um acho que o humor é um ingrediente dentro de arte você sabe mais uma vez um contorno que faz stand-up estou way out of my league nesta conversa mas o humor por si só acho que até o Norm Macdonald que fala disso em que pessoalmente no stand-up em relação a outras artes de palco o stand-up tem como único e exclusivo propósito criar uma reação física nas pessoas que é sempre a mesma até de tal maneira que muitas vezes quando se sai dessa norma como é o caso tanto da Ana Gatsby como no caso do Bill Hicks como no caso do Matei George Carlin que era uma cena que me irritava nas pessoas que criticavam a Ana Gatsby porque diziam ah, aquilo já não é stand-up ela está aí por outros caminhos enfim e o Bill Hicks também tipo o Bill Hicks tem um espetáculo que ele acaba com aquela conversa da picha de quem mandava a LSD nos anos 80 de this is just the ride man it's just the ride que é tipo agora pelo menos eu isso aquilo e fico putz tem merda mais cringe de sempre mas não o próprio George Carlin tem um conjunto de beats que vão fora do mero propósito de fazer rir as pessoas portanto Ana Gatsby é tão talentosa como esses dois nomes e merece estar no mesmo patamar quase completamente a única diferença é que se calhar ainda não temos distanciamento para ajuizarmos o trabalho dela eu discordo completamente eu acho que o trabalho dela teve um impacto gigantesco na altura que saiu é que atualmente só há duas formas de ver as coisas ou é muito bom ou é muito mal e 99% das coisas nem são uma coisa nem outra na altura é pouco perceptível é preciso os anos passarem para perceber ah, isto afinal afinal isto era genial o espetáculo de seguir o Douglas é uma série de coragem mas o Nanette mas ok, ok fez tudo sentido o espetáculo sai o quê? 2018, 2019 ou seja no final da era Trump acho que foi eu acho que há coisas que moras de algum tempo até perceber que são geniais ou são tão underground ou no caso do Nanette especificamente acho que é um produto da época que saiu sim, é exatamente existem comedianos por exemplo que são tão fora que só anos depois é que realmente topa este tipo foda-se este gajo foi extremamente influente ou este tipo foi tão diferente que nós não tínhamos ainda a capacidade de entender quão genial ele era isso acontece fora do stand-up obviamente é um produto da época que seguiu puro e duro puro e duro eu discordo e eu sei que na minha na minha comunidade achei muito injusto exatamente o que fizeram dos cachos dela não sei se é por aí que tu queres ir mas o caso dela e outras ideias eu acho que faz parte daquela família de ideias que têm de surgir de por onde der se não fosse ela seria alguém a fazer algo do género exatamente concordo tu sentes que é mais ou menos o espírito da época e alguém vai pegar naquilo aquilo que me interessa é o segundo tipo é aquilo que de alguma forma está a ver o que está a acontecer pode ir beber aquilo mas dá um passo de tal forma que tu só consegues apanhá-lo anos depois e normalmente só topas quando as pessoas que foram influenciadas por exemplo existe aquela cena clássica que é o primeiro álbum do Jeová Volta a Underground com a Nico aquele que tem batalha supostamente diz que aquilo só vendeu 200 cópias mas as outras pessoas que compraram começaram bandas parece que não tem impacto nenhum porque vendeu 200 cópias mas a verdade é que os anos passaram os poucos que pegaram naquilo anos depois tiveram uma influência tão grande que em retrospectiva olha-se para esse álbum como um marco histórico que gerou desde os Ramones ao Stockinghead isso costuma ser um critério muito aplicado à literatura para perceber se um escritor teve influência ou não é tentar perceber o número de filhos que teve filhos no sentido quem é que seguiu pegou no trabalho que está para trás e deu continuidade acho que é um critério mais ou menos válido para perceber a grandeza de alguém aliás não há uma expressão qualquer que o pioneiro fica a perder aquele que abre portas aquele que arrisca uma coisa nova aquele gajo que orgulha para ver se há tobarões mas há tobarões ele foi comido e então o pessoal que não foi lá fica tipo ok pessoal já sabemos que não dá pipa aqui porque há tobarões e aquele gajo que foi comido mas obrigado isto é um mau exemplo isso é verdade eu não vou conseguir citar o poeta em questão mas era o Fernando Pessoa a falar de outro poeta exatamente nessa condição e depois citou o Cesário Verde tu não podes ficar a meio caminho se tu ficas a meio caminho alguém vai a pegar no seu trabalho e se o leva ao extremo o que ficou a meio caminho é esquecido e esse é o perigo se tu ficas a meio caminho se tu levas uma ideia que até pode ser boa até meio o outro já tem metade do trabalho e é aquilo que fica na história é aquilo que concluiu a ideia Fernando Pessoa nesse aspecto tinha razão porque eu não me recordo do poeta que ele estava ao outro lado mais uma vez Fernando Pessoa o caso do Pessoa também é um exemplo de um sucesso pós-morte também morreu cedo sim morreu cedo ele só publicou publicou poemas avulsos mas só publicou um livro a mensagem em vida ganhou um segundo lugar nesse concurso era um concurso literário e já não me recordo quem foi o primeiro que também diz muito do peso dos concursos Fernando Pessoa que é Fernando Pessoa um dos maiores géneros da literatura publicou o livro em vida e depois deixou uma arca cheia de merdas e algumas são merdas mesmo este fenómeno de se o gajo é gênio vamos aproveitar tudo o que ele escreveu aquilo que se vê nas séries se a série está a dar vamos fazer 30 temporadas e isto aplicado à poesia ou à literatura tem um lado risível porque a poesia normalmente é a arte que está mais afastada disto tudo é aquela que de alguma forma mesmo que seja literariamente falando faz uma oposição ao sistema vigente e é engraçado que mesmo a poesia já foi engolida pelo sistema vigente tem um lado engraçado já não há ninguém contra a última coisa que o capitalista vende é a corda com o que vão vercar ou seja a comodificação de tudo e mais alguma coisa vai existir até ao pouco final voltando um bocadinho atrás há pouco falaste do Joe Hogan ele é um exemplo paradigmático faz um podcast já há muito tempo e as conversas são longas nós estamos vivendo uma época em que documentamos tudo seja um podcast se houver alguém de fora pode editar o filme da tua vida e pode fazer um filme que pode ser qualquer um pode ser um filme de terror pode ser uma comédia romântica dependendo daquilo que ele quer para ti pode fazer um filme tens brutos tens brutos suficientes para fazer tudo acho que há uma teoria a mesma teoria é isso que hoje em dia tu fazes a Hollywood imagina uma coisa que aconteceu que está a acontecer neste preciso momento ok dois, três anos para sair a versão Hollywood do que aconteceu agora ou seja em vez de haver uma espera de 20 anos para fazer um filme de ficção sobre algo que aconteceu tu tens neste momento Hollywood a produzir a versão Hollywoodiana de algo que se está passando neste preciso momento com o espaço entre a obra de ficção e a verdade um espaço extremamente curto ou seja existe a teoria de que hoje em dia principalmente no campo por exemplo da política norte-americana mas mesmo noutros em que as pessoas já estão a discursar e a falar ou seja estamos tão habituados a ter a ideia de que vamos ter alguém a fazer o nosso papel num filme em pouquíssimo tempo que já hages de uma maneira eu não quero dizer virtual signaling mas que não é bem isso mas estás sempre em pose como se estivesses em vias de ser fotografado exatamente 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 por acaso não me está a vir nenhum exemplo à cabeça mas foda-se eu sei que há tive um um workshop com uma com uma gaja que faz documentários tinha um documentário na Amazônia não me lembro mas o que eu me lembro dela é que ela fez um documentário sobre isso mesmo sobre o facto das pessoas naquele caso acho que a amostra era nos Estados Unidos estão sempre muito atentas à forma como estão porque podem eventualmente ser fotografadas ou filmadas então estão sempre a mexer no cabelo ou a ajeitar os óculos ou a ajeitar a roupa é como estivesses nos camarins e estás ali a segundos de entrar há qualquer coisa aqui de trágico a energia intelectual não é infinita a tua cabeça está focada para deixa-me lá ver como é que eu estou concordo perfeitamente mas mais do que isso o que é ainda mais importante aqui é quem vai fazer isso vamos imaginar Hollywood Hollywood é como é que é de explicar intelectualmente diversa não pá eu não quero parecer um idiólogo de extrema direita vamos supor que as pessoas que vão fazer o filme da tua vida o que vais querer agradar a essas pessoas tu não vais tomar decisões de acordo com o teu compasso moral tu não vais tomar esta ou aquela decisão de acordo com aquilo que tu achas que é certo ou errado tu vais fazer de acordo com o que achas que é definição moral de outras pessoas que te vão registrar para a história de uma maneira ficcional acham que é certo ou errado eu não sei se me estou a fazer entender isso desemboca naquela ideia quando surge esta pergunta eu acho que a pergunta está logo mal feita se há censura ou não atualmente eu acho que há mas o que há é a autocensura por isso mesmo que estás a dizer na eventualidade de aparecer ou não aparecer em algum sítio seja sítio o que for tu estás sempre a censurar-te mas dessa para sim eu por exemplo tu não podes falar mal do teu chefe no teu local de trabalho obviamente mas não achas que devíamos poder ter por exemplo 5 minutos todos os dias em que o empregado batia na porta do gabinete do chefe e extravasavas você é um filho da puta não sei o quê o chefe estava a ver o relógio passava os 5 minutos ok já me sinto melhor e seguias para o teu trabalho democratização libertina da linguagem seria uma coisa muito divertida de se assistir mas não vai acontecer de tudo mas sim passa por há sempre uma eu estava inclinado a concordar contigo mas há aqui uma cena se houver forma de perceber que esta postura de extravasar dizer caralhadas ao patrão promove a produção no mundo liberal certeza que isto vai ser aplicado às empresas mais uma vez se houver vários estudos como é que nós elevamos os lucros a quantidade aumenta sem soltar o patrão então o patrão é isso mesmo aqui é o lucro os números o dinheiro nós partimos sempre de um lado muito tóxico o compasso moral ou a bússola moral aquilo que nós tem os nossos gestos mas por trás disso tudo está sempre de forma direta ou indireta se isto produz resultados ou não produz resultados em algumas esferas percebo que seja assim mas quando saltas para a esfera da arte e aqui já é complicado porque já não sabes bem onde é que a arte começa e acaba e onde é que começa o entretenimento que eram duas coisas diferentes agora são mais ou menos a mesma coisa devido à dinâmica do capitalismo o capitalismo engola tudo torna tudo a mesma coisa é tudo o mesmo bolo esta coisa de tentares sair do sistema que definia muitas vanguardas do século XX já não existe mesmo que haja essa possibilidade de tu teres uma ideia fora do sistema o sistema acaba por crescer e engola cria produtos à volta da tua ideia revolucionária é risível por um lado mas é trágico por outro porque não há forma de combater já não há um contra o capitalismo é como se fosse uma espécie de universo em expansão e vai acabar por engolir tudo se é que já não engoliu acho que já engoliu até chega um ponto em que nós assumimos que o capitalismo é inerente à condição humana já chegamos a um ponto em que combatê-lo seria e pode não ser obviamente esse é o ponto em que estamos já não há ideias mesmo que sejam muito bizarras para contrapor o capitalismo já partimos do pressuposto que o capitalismo é inevitável ou até há mas é tão parece tão irreal exatamente que tu assumes que nem vale a pena ir por aí sem dúvida sim é uma época engraçada tipo viver o século XXI é sério tipo cagar a rir podias ter nascido em tantas alturas mas ter nascido nesta é hilariante não é que seja uma visão pessimista mas também otimista não é eu acho que vivemos num século em que é o rescaldo de tudo vamos repetir todas as coisas que aconteceram para trás por vezes com pequenas afinações todas as ideias más seja seja ideias mais extremistas seja ideias boas seja vamos repetir tudo o que está para trás a nossa interpretação de tudo o que aconteceu parece é que não há nenhuma ideia que salte fora não há ninguém que consiga dar o salto para outra coisa estamos só a ruminar coisas que já aconteceram aliás mesmo tipo o padrão a política atual qual foi de uma vez que tiveste uma ideia nova mesmo o discurso mais anticapitalista defende-se como muitas vezes marxista mas anarquista são ideias que já foram construídos e definidos e equipamentos que já nasceram há de montes de tempo há séculos tipo onde é que está o novo Karl Marx um gajo tipo que chega completamente único uma ideia completamente nova com uma visão da sociedade completamente singular e única parece que ainda estamos a ruminar mesmo a própria oposição já é old school já está a própria oposição ao capitalismo já está um lugar no capitalismo já está bem inserida já é folclórica já é uma não há grande distinção entre a esquerda e a direita porque não, mas no sentido de se inicialmente as diferenças estão bem marcadas depois cada uma copia os vícios da outra e há as tantas que fica cada vez mais difícil naquilo que tu disseste nas grandes ideias indo um bocadinho atrás antes da política pensando no cristianismo e depois para o comunismo o comunismo para alguns é uma espécie de segundo cristianismo achas bem isso? que engraçado eu percebo percebes onde é que vem não é? e depois o liberalismo sobretudo o liberalismo filosófico em todas estas ideias na teoria todas estas ideias eram boas mas na prática depois correram todas mal podes partir de uma ideia boa na prática estragamos sempre tudo sabes que? uma coisa que não está a acontecer com a idade é que as minhas próprias não têm convicções políticas portanto não é que eu concordo a 100% contigo só não tenho neste momento o work of voice intelectual ou pelo menos para discordar estás a dizer assim compreendo não é que seja necessariamente esquerda o Ruizinho eu não vou conseguir citar mas a ideia era mais ou menos esta é normal alguém até uma certa idade vamos supor que até aos 30 ser de esquerda mas depois já começa a ser penoso ser de esquerda se és jovem e és de direita não tens coração se és velho e és de esquerda não tens cabeça era mais ou menos neste sentido ele depois deu uma comparação que é mais fácil de perceber tu és de esquerda até uma certa idade mas depois entras na vida dita real e só podes ser de direita deu um exemplo que acho que torna isto mais claro na escola primária toda a gente escreve poemas mas depois escrevê-los mais à tarde já há muito poucos e isto é mais ou menos esta ideia da esquerda e da direita aquele esquerdista que pratica aquilo que prega também é que está é quase como aquele meme do Yeti o Participating Society ou seja à medida que vais envelhecendo não é que o teu espírito revolucionário se dilua é só por conjunto de responsabilidades na tua vida à medida que percebes que a tua experiência é única e que vai ter um ponto final em que das por ti e acabas por ceder a inúmeras coisas não porque necessariamente concordas com o sistema vigente é mais porque combatê-lo é um desgaste emocional psicológico e físico que com a idade que eu acho que é uma questão de natureza estás a envelhecer continuar ou seja quando és jovem não tens de pagar impostos não estás a trabalhar claro uma comunidade privilegiada há muitos jovens que têm mesmo de trabalhar ou seja não é que tu à medida que vais envelhecendo vais tornando menos revolucionário é só porque continuares a ser revolucionário implica um sacrifício da tua parte que já é difícil facilitê-lo se bem que por acaso quando era jovem não era necessário não me considerava assim muito revolucionário a de esquerda nunca fui muito muito libertário isso fui nunca me sentia muito ligado à esquerda porque parecia-me um sistema rígido de ideais e eu sei que não é eu sei que não é mas na altura era como que parecia o libertário o anarquismo libertário parecia-me daquele que mais correspondia a quem a maneira como a minha cabeça funcionava quando eu era mais jovem eu não venho do ambiente de esquerda vamos ser honestos a maior parte das pessoas que soube de esquerda ou de direita como quem fica o de Sporting dedicas muito tempo a estudar ou a tentar perceber a vida é um conjunto de experiências que te ocupam o tempo todo que fazeres uma espécie de reservar um tempo para te dedicares à maneira como a cidade deve ser regida é uma coisa que só uma minoria de pessoas se dedica acho eu eu não fui uma dessas pessoas cuidado vem neste momento é que tem contras mais à esquerda sempre foi mais à esquerda mas eu acho que a esquerda sofre do mal que é a esquerda perdeu em todo o terreno perdeu se pensarmos nos direitos que a esquerda quando estava orientada para a classe trabalhadora e vês como a classe está a ser explorada ao extremo direito sim sim mas não era por aí isso aí nem estou a pensar nisso estou a pensar na questão do trabalho em si está a ser desfalcada ano após ano dos seus direitos aquilo que era impensável há uns anos por exemplo o que acontece na Amazon que eu já vi acontecer em Portugal a pessoa que está no seu sítio de trabalho não tem tempo para ir à casa de banho e tem que fazer mesmo no sítio onde está que eu já vi acontecer acontecer cá em Portugal a decadência elaborada muitas das ideias que a esquerda sobretudo a extrema esquerda está pelas quais está a tentar lutar e uma espécie de adquirir direitos que nunca deviam ter sido retirados está a esquecer-se deste lado muito importante agora é que está a chegar vejo muitas pessoas às vezes esquerda ah mas não pode haver não sei o que ativismo se não houver luta de classes só agora é que chegaram a esta ideia isto é a base de tudo para aí mas então se a gente considerar que nós estamos a viver numa espécie de late stage capitalism em que as corporações dominam a humanidade ou pelo menos a sociedade uma maneira em que qualquer discurso e tu próprio disseste a imprevisibilidade é uma coisa inerentemente humana mas que é combatida pelo coletivo porque senão isto era uma anarquia se nós olharmos para os ideais de esquerda como algo que é uma ruptura gigantesca no padrão normativo de previsibilidade os próprios illuminati mandam nesta merda vão impedir esses mesmos ideais de terem vou dizer assim em relação ao PCP eu não concordo com o PCP nunca votei neles não tenho necessariamente grande coisa em comum com eles tirando-se quando eles dizem as cras deviam ser gratuitas eu para o caso concordo mas ignorar que os mídia portugueses e parece que a tua senhora diz riscado ao falar de corporações mas é o que é os próprios mídia têm uma espécie de como é que é de explicar não reconhecer que o PCP não é tratado da mesma maneira que outros partidos é ser cego ou seja se nós dizemos que a esquerda está a falhar está bem sem dúvida mas também temos de admitir que todos têm obstáculos em atingir uma ideia mainstream que outros não têm atenção voltando ao ponto inicial cancel culture faz parte disso isto é imagina dois candidatos que fizeram a mesmíssima coisa em ambas as frases a frase a polémica vão dar um holofoto muito maior ao candidato de repertura do que pode ser de esquerda com atenção pode ser de extrema direita o populismo em geral ou seja vai ser muito mais atacado e há um monte de exemplos disso foda-se o Biden o Biden disse que esteve na cadeia com o Mandela putz foi uma mentira descarada o Biden disse que esteve na cadeia com o Mandela dude os mídias pegaram nisso obviamente que não porque ele era ele é do gajo mais status quo que existe é suposto a ganhar ele é se o Trump dissesse isso ou se o Bernie Sanders dissesse isso seria capa de jornal seria com todos os comentadores e pivôs e opinion makers iam-te enfiar aquilo pela guada acreditas que o Bernie Sanders mentiu em relação a acreditas que o Jerónimo de Sousa acreditas que percebes mas se for um candidato banal não vamos falar disso porque ele é status quo e isso não é tipo manufacturing consent eu estava aqui a pensar em exemplos assim mais no Twitter sobretudo na esfera política isso acontece numa base diária mas isso que estás a dizer na apreciação de uma certa frase ou de um certo raciocínio se for do quadrante que não te agrada então vais repudiar aquela frase se for do teu se for uma frase indefensiva vais apoiar se for mas é que está a cena que eu estou a dizer é que não és tu que decides isso tu como eu como a maior parte das pessoas tu tens uma vida tens um trabalho eu tenho uma filha sim eu tenho um trabalho eu passo stand-up eu tenho a vida super ocupada eu tiro um pequeno pedaço da minha vida para prestar atenção a merdas e claro se tu já vives numa cultura em que o acesso ao mainstream olha voltamos mesmo ao início da conversa se o mainstream é feito de pessoas sem sal porque a partir do momento em que és um bocadinho polémico o tapete é tirado e és cancelado ou seja se existe já um conglomerado mediático de pãozinho de extensão e tu és uma pessoa demasiado ocupada tal como tu e 99% da população perdes meia hora para ligar a revisão e ver os bananas do eixo do mal que vão-te dar as opiniões mais porque eles são pãozinho de extensão se eles forem um bocadinho fora da norma eles são despedidos tu vais ficar a tempo ai ai aquele gajo é mau e o tipo de status quo é fixe porque não tiveste tempo nem tu não tens tu trabalhas tu foda-se tu pagas impostos tu estás demasiado ocupado para estar aí à procura e mais e quando tantas procuras se calhar uma coisa que seja um bocadinho diferente claro que eu não estou a defender gajo como o Alex Jones ou o Bombeiros 24 mas quando tu participas para procurar a verdade é que há uns anos quando a internet era muito mais democrata tu conseguiste ter acesso a isso hoje em dia cada vez mais isso vai sendo retirado sob o julgo as opiniões deles são tão erradas que prejudicam a sociedade e por isso nós não devíamos dar plataforma a esses tipos se estamos a falar de um gajo como o Mário Machado que é um nazi não mas esse critério vai alargando e chega ao ponto exatamente chegaste lá exatamente não é chegaste lá como se não estivesse chegado antes desculpa ou seja tu vais eliminando e o PCP cai nisso o PCP também cai nisso ou seja cai nisso no sentido que o PCP também é cancelado e então tu vais nós não temos culpa ou seja nem és tu que decides o que é que é polêmico para ti tu não decides dizem-te que algo é polêmico e tu fala que isto é polêmico porque não tens tempo e não é por seres melhor ou pior que ninguém ou tornaste-te enorme é o que é se tu tentas até ter uma opinião um bocadinho dispar tens medo até porque eu não acredito que tenheste opinião parares para ponderar expores essa hesitação ok ouvi este lado e este lado mas ainda não sei bem o que pensar preciso de mais coisas se expuseres isto atualmente és mal visto porque toda a gente ou grande parte das pessoas é categórica à mínima informação basta uma gorda no jornal não são as pessoas que definiram que tu és polêmico as pessoas leram ouviram que o que tu disseste foi polêmico e isso foi definido pelos pãozinhos sem sal se calhar há um conjunto de afirmações ou um conjunto de ideias que são consideradas polêmicas tu não achas que é polêmico se calhar tu se tu vivestes num universo completamente à parte se calhar ouvias uma opinião e ficavas não concordo ou até concordo é meio relevante tipo não como que é? está-se bem? bora-te-me um café mas de repente tu tens todo um conjunto de mediatismo a dizer que o que tu disseste é polêmico que assumes automaticamente ah não isto é polêmico ok nós somos bananas nós temos servos de répteis e estamos à mercê do condicionamento pelo menos eu eu sou completamente condicionado eu percebo disso como é que a gente gosta de Coca-Cola Coca-Cola é uma merda é petróleo com caramelo aquilo é petróleo com caramelo perda cada porra porque desde pequenininho estão-te a dizer isto é gansana a interpretação daquilo que estás a dizer é que não interessa ser bom ou mal é preciso é teres uma espécie de vá fundo de maneio dinheiro para venderes que a ideia é boa é isso que interessa nos dias de hoje se tiveres dinheiro infinito para vender uma merda essa merda vai passar a ser a melhor coisa não é tanto dinheiro se bem que dinheiro é um fato dinheiro no sentido de promover o produto ou a marca acho que ele se chama Alex Gibney não estou a ver não estou a ver o gasta fez uma série há cerca de 15, 20 anos early odd que se chama Century of the Self recomendo vivamente a ver disso são 4 episódios sobre como o século XX a propaganda foi levada a um requinte babilónico o ator principal desse documentário é o sobrinho do Freud foi uma pessoa que aliou os conceitos de propaganda à psicoterapia do Freud e é verdade esse gajo existiu foi o sobrinho do Freud que na América começou a trabalhar para grandes companhias por exemplo um exemplo que é dado no centro da South e se calhar estou a dar um gandelipe também agora um exemplo que ele dá foi no início do século passado quando começaste a ter a primeira vaga de feminismo sério antigamente por exemplo as mulheres não podiam fumar não é que até fosse ilegal que às vezes não precisas que as coisas sejam ilegais as próprias convenções sociais impediam que as mulheres fumassem as mulheres estavam condicionadas para não fumar e não estavam melhores há proibições são boas convenções sociais são boas mas a cena é isso é que está a parte mais engraçada que era as mulheres não podiam fumar porque era uma cena que era anti-feminina quando começam a aparecer os grandes movimentos feministas as empresas de tabaco pensaram assim peraí se as mulheres começarem a fumar nós aumentamos em 100% o nosso lucro então o que é que a gente vai fazer nós vamos utilizar e é que está a parte incrível do capitalismo a comodificação de qualquer luta eles disseram nós vamos aproveitar a luta feminista para dizer que fumar é um pontapé nos colhões do patriarcado ou seja se Brito Freud definiu na altura acho que era em Nova Iorque estava a haver uma manifestação tipo feminista de várias mulheres em que ficou definido que a uma determinada hora todas as mulheres iam acender um cigarro ao mesmo tempo e acender esse cigarro foi visto como um combate ao patriarcado quando ao mesmo tempo a Philip Morris estava a esfragar as mãos a dizer fuck yeah bitch that's my bitch que eu vou mas a encher o meu dinheiro ou seja ao ponto que nós chegamos em que até as lutas legítimas até as reivindicações mais corretas podem ser comodificadas para o lucro e o mainstream isso é incrível eu recomendo ver esse documentário não é esteja o único trabalho que enverada sobre como condicionados nós estamos neste momento com a internet e isso tudo e a internet podia ter sido uma ferramenta de combate mas mais uma vez eliminar plataformas de pessoas que têm de facto ideias horríveis nomeadamente nazis por exemplo cria-se o precedente e depois tu abranges esse cancelamento a qualquer ideia que seja fora do mainstream sensual pronto isto foi um ganda-lip eu não sei se faz muito sentido o mainstream é uma espécie de padaria de pães sem sal exato vou-te dar outro exemplo que acontece mesmo hoje em dia imagina quando aparece Black Lives Matter a McDonald's não perdeu tempo nenhum em fazer um anúncio a dizer Black Lives Matter com o novo Big Mac a bandeira gay que é o arco-íris é utilizada hoje em dia as paradas gays são patrocinadas por grandes empresas estás a ver? ou seja o ponto que nós chegámos e mesmo já estou só a repetir-me isso leva àquele ponto que não foi no início do podcast mas aqui a meio é que a gente definiu que mesmo olhamos para o capitalismo como algo inevitável quando a própria luta contra ele tem produtos piadas de que para são vendidos não sabia esse exemplo em concreto que disseste das mulheres mas não sei citar a luta mas sei que há um filósofo brasileiro chamado Pondé ele está muito ativo nas redes sociais e ele falava num caso a respeito dos gays mais ou menos nessa situação e ele deu vários exemplos esquecendo estes últimos anos quer queiramos quer não aquilo que acontecia há uns anos acontece hoje multiplicado por mil ou por dez mil é muito mais difícil encontrar as fontes tudo se tornou muito complexo muitas das lutas naquela altura não sei se chamava LGBT comunidade LGBT mas muitas das lutas partiram das marcas porque perceberam que havia ali um novo público alto é o lado perverso disto tudo é claro que podemos ir um bocado para o humor se as marcas percebessem epá como é que nós podemos aumentar os lucros é incentivar as pessoas a cortar cabeças de bebês as marcas faluíam certeza certeza Milton Friedman tem uma espécie de texto muito conhecido que é o manifesto que é extremamente curto não sei se são mais duas ou três páginas o Milton Friedman pronto o líder da escola de chique Chicago neoliberal ele tem um manifesto extremamente interessante que ele diz o objetivo de uma empresa é sempre e será sempre e deve ser a obtenção do lucro qualquer desvio dessa ideia está errada claro que hoje em dia olhamos para isso e criticamos só que essa não é eu concordo com o que ele está a dizer no sentido hoje em dia quando tens empresas que dizem não nós temos we gotta give it back nós temos ajudar a sociedade elas estão a fazer isso porque hoje em dia dá lucro de fazer isso ou seja mesmo aqueles que pensam que estão a ir contra os ideais do Milton Friedman estão no fundo ainda a pôr-los em prática porque a única razão hoje em dia salvar o planeta é uma marca que vende salvar o planeta é uma marca que vende ou seja eu ia dar-te outro exemplo estive alguns anos em publicidade e isso eu não queria dar um exemplo falando assim de forma geral quando há seja em contexto hospitalar vá uma marca qualquer associa-se vamos ajudar este hospital para juntar 50 mil euros por exemplo ok uma boa ação se for preciso essa marca gastou um milhão ou dois a promover a ação que vai fazer a sociedade e assim as pessoas vão querer usar a marca ou seja qualquer exemplo de solidariedade qualquer exemplo de manifestação de boa ação sempre sempre por isso mesmo é que eles criticam o manifesto de Milton Friedman porque parece um manifesto feito por um psicopata e ele era meio psicopata é um facto mas a verdade é que ele tinha um tipo de psicopatia que provavelmente estava no spectrum em que ele realmente via as coisas como elas são ou seja não é que eu concordo com o Milton Friedman eu estou só a dizer é que se nós aceitarmos o que o Milton Friedman disse-me como se vives num sistema capitalista o que ele escreveu é um facto e qualquer empresa que tenha de fingir que não é o objetivo deles não é o lucro mas sim mudar o mundo e melhorar é tipo fuck off aliás eu digo já eu adorava já não sei quem se eu concordo os bilionários de antigamente eu apreciava-os muito mais do que os bilionários atuais tipo antigamente nos anos 80 os motherfuckers de Wall Street eram filhos da puta e admitiam era um gasto hey man greed is good enquanto se afava uma linha de coca do que de uma puta estavam tipo man eu não estou aqui para ajudar ninguém eu estou para meter dinheiro do meu bolso woo for Wall Street bitch sai da frente e hoje em dia os bilionários de Silicon Valley estão tipo não man eu estou aqui para ajudar o mundo o meu carro é um Tesla eu não ligo o dinheiro não caralho tu és tão feita como os gás de Wall Street tu usas a minha data para condicionar as minhas opções de vida tu comodificaste os meus desejos foi isso que Silicon Valley fez tu comodificaste aquilo que eu sou tu consegues fazer com que eu seja um conjunto de pixels de decisões por isso fuck off eu demiro muito mais os filhos da puta de antigamente esses gajos já que eram filhos que eram honestos do que estes tipos de hoje em dia tipo não man eu estou aqui para quê caralho é que depois ao outro lado prefere-se nisso tudo há pouco tocaste nesse lado mais ecológico a opinião pública está está e não está vigilante ok a empresa diz que é ecológica ok estamos descansados há um termo que eu ouvi recentemente é eco-ansiedade pessoas que sofrem uma espécie de ansiedade porque não sabem se aquilo que estão a consumir se é amigo ou não do ambiente uma coisa deste tipo assim a empresa ok diz adotar uma prática que é amiga do ambiente mas ainda não há estudos sobre essa prática e nós sofremos do mal que é só vemos o imediato não vemos as coisas a longo prazo e não percebemos que normalmente as coisas estão em cadeia uma coisa não é só aquela coisa é uma coisa e outra coisa outra coisa outra coisa outra coisa o facto de eu usar um combustível que é mais amigo do ambiente mas a sua extração pode ser pior do que o antigo do que o combustível fóssil o que é que está a parte mais engraçada é que mesmo as grandes empresas e as corporações fizeram com que salvar o planeta fosse uma decisão tua como consumidor tu como um gás-banana que está no mini-presso a escolher o que comer tu é que tens de ter a preocupação de salvar o planeta e não os filhos da puta que mandam nesta merda ou seja primeiro existe aquela expressão que o pessoal de esquerda usa que é não há consumo ético numa sociedade capitalista ou seja essa ideia do que tu vais deixar de comprar aquilo ou deixar de consumir aquilo outro para melhorar o planeta é tipo não não há nada que possas consumir que seja ético porque o mundo já não tem moral nenhum mas já chegou um decreto capitalista que não há qualquer decisão que possas fazer que não vai foder alguém sim senhor ok é uma perspectiva que é difícil discordar um pouco mas pior ainda é fazer com que tu como consumidor tu como indivíduo é que tens de tomar as decisões corretas e não mais uma vez estou a repetir mas grandes corporações as grandes indústrias os big bosses esses gás é que deviam ser acondicionados pela população a criarem produtos ou a fazerem coisas que não fizessem mal ao planeta mas não existem os que fazem merda existem os que fazem merda mais ou menos merdosa é a tua responsabilidade como consumidor isso é absurdo do ponto de vista da empresa o que ela fez foi aumentar o inventário antes só tinha produtos de merda ou seja expandiu o inventário fui procurar novo público quem está a investir hoje em dia mais em energias renováveis é os gás de petróleo completamente são os gás que te param já percebi como é que isto funciona e a dar outro exemplo também muito engraçado que é por exemplo existe outro exemplo que eu acho fantástico isto vai parecer um bocado polémico mas eu não quero como é que é explicar tu lembras-te quando há uns anos estava-se a concluir mais ou menos com esta terceira que isso é a quarta vaga feminista de que a revista Playboy ou a Cosmopolitan nem essas merdas exploravam o corpo da mulher ou que pelo menos comodificavam a beleza para uma espécie de male gaze não é? em que imagina nem vou dizer mesmo Playboy porque Playboy é um exemplo até extremamente óbvio mas mesmo tipo revistas como a Cosmopolitan tem uma gaja toda boa que está a ver ali uma exploração do corpo feminino o que é que elas fizeram essas revistas? perceberam que isso estava a acontecer mas também perceberam que havia um movimento woke então o que é que começaram a fazer? bora pôr uma mulher trans obesa a fazer a mesma coisa que uma mulher cis magra fazia e aí já está a ver não critica porque o que estás a fazer é abrir novas portas estás a quebrar barreiras estás a dar um murro no status quo o que estás a fazer também é expor aquilo a uma espécie de male gaze ou etc ou pelo menos a única razão pela qual a Cosmopolitan vê aquilo não foi com o intuito de quebrar barreiras mas sim para salvar o negócio que estava em decadência e perceberam que era o próximo passo o objetivo daqui foi sempre por lucro e atenção eu não estou a dizer que não é incrível mulheres obesas ou mulheres trans terem acesso aos mesmos direitos eu não estou todo a dizer isto estou só a dizer que houve uma comodificação dessa luta voltando àquilo que nós dissámos eu não acredito que estou a dizer isto tudo e não me considero de esquerda então eu acho que estou permane animista vais votar no livro nas próximas eleições já assiste está no livro olha vou dizer uma coisa voltando a um exemplo que acho que está muito engraçado que é estávamos a dizer como é que a esquerda está a perder terreno eu acho que a esquerda pode estar a ganhar ao mesmo tempo só que há uma coisa que há eu trabalho nos turcos estás a ver eu vou mudar agora de assunto eu trabalho nos turcos em Lisboa ou seja onde muito na baixa numa zona se há manifestações ali ok ou seja eu ponho muitas manifestações imensas correio que eu estou a dizer isso foda-se ah quando tu foi a pandemia tinhas uma manifestação extrema esquerda por exemplo especificamente do PCP parecia uma posição religiosa porque já é um partido que está tão institucionalizado eu acredito que até o PCP institucionalizou-se por uma questão até de sobrevivência porque eram tão atacados e vistos como sanguinários ditatoriais que eles meio que tiveram de provar que não a gente consegue gerir a Câmara do Seixal a gente consegue gerir a Almada sem criar gulagos ou fazer uma revolução cultural ou seja os próprios tiveram de se institucionalizar um bocadinho e quando tu vês como eu vi por exemplo durante o Covid uma manifestação ainda estamos no Covid mas naquele no verão passado a manifestação do PCP como eles foram tão atacados eles queriam mostrar que conseguiam fazer uma manifestação durante o Covid e bem feita ou seja lá vão eles numa precisão parece uma religiosa como as precisões de Santo Cristo que eu via nos professores com uma distância entre cada um a cantarem as mesmas músicas de sempre o povo unido jamais será vencido com os mesmos os mesmos tambores que fazerem bom 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 as bandeiras e todos com a distância depois pararam todos na praça de comércio havia lá um palanque com um palco estão todos tipo a uma distância dos metros de cada um ouvas cumpriram as regras à linha porque o objetivo deles é mostrar que eles não são insanos são tão categorizados como insanos que eles têm de já me repetir e depois quando eles subiam ao palco os discursos eram muito banais eram os mesmos discursos de há 30 anos atrás porque também as lutas ainda são os mesmos e os problemas ainda são os mesmos isso era um discurso muito básico específico discursos de os salários têm de aumentar a exploração do grande capital têm de terminar sempre com aquela maneira de falar que é muito parecida com o Álvaro Cunhal pronto mano uma semana depois foi uma manifestação de Chega cagaram de saco para isso tudo o Chega foi uma manifestação de gente que estava a cagar completamente para qualquer regra estavam aos berros tipo Chega 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 passava para os turcos eles diziam anda para aqui anda cá participa nisto tipo foda-se está quieto sai daqui meus suéreps eles não estavam com discurso nenhum conciso era só o pessoal aos berros a fazerem barulhos foram para a próxima do município meteram-se à frente da câmara de desbato e ter levado para o mundo real muito engraçado voltando àquilo que nós estamos a dizer pelo menos em Portugal parece que houve uma institucionalização da extrema esquerda e da extrema direita não e a parte engraçada é que acho que os mídias preferem a extrema direita à extrema esquerda acho que isso é um bocadinho notório preferem pelo menos para eles é um mal menor o que é insano devia ser exatamente o oposto eu não concordo com a extrema esquerda mas eles são tem nada a ver com a extrema direita a extrema direita é muito pior é muito pior não há aqui a volta a dar mas e é que está a extrema direita como não teve preocupação nenhuma em mostrar que cumprem regras bem pelo contrário eles é que significam a vida da revolução neste momento eles é que são os malucos eles é que são a coisa nova eles é que são um antissistema eles é que são um antissistema que nem sequer têm de se reger as regras do sistema e depois eles subiam ao palco no palanque os discursos eram completamente insanos o André Ventura ficava aos berros não era de género isto aqui tem uma corrupção está alastrada pelo país não era a corrupção está alastrada pelo país a pitos a cornetas vovozelas e eu tive uau eu tive acesso num espaço de sete dias a uma manifestação de extrema esquerda e uma de extrema direita eram completamente dispares e não sei onde é que quero chegar com isso é só uma experiência visual que eu tive não sei que conclusão há 14 são duas formas de estar a do PCP faz-me quase recordar é como se fosse uma figura do passado um bibelô não quero recorrer aqui a uma expressão que eu já ouvi foi de um gajo de direita para ele a esquerda sobretudo a extrema esquerda é uma espécie de hobby de privilegiados vou ali fazer isto dizer que isto está mal depois volto para casa para o meu palácio e o resto se for eu vou mais longe o que acho que aconteceu à esquerda nos últimos anos foi que os lugares de fala ou seja que os líderes os representantes foram tomados por esses tipos percebes unidades marginalizadas continuam a aderir a isso a esquerda que infelizmente e tu veste tipo o bloco de esquerda pode dizer o que quiser mas neste momento posso estar enganado eles são quantos deputados no parlamento? 4, 5 acho que são 4 pois sim perderam muitos não sei ao certo quantos são todos brancos todos brancos todos e duas delas são irmãs gémeas ou seja os próprios lugares de fala por exemplo o que aconteceu com o Jacinto Catar Moreira para mim deveria ter destruído o Livre o que eu acho que aconteceu eu sou completamente não concordo com muita coisa que o Jacinto diz mas acho que o que aconteceu a ela foi de uma injustiça tremenda o que o Livre fez foi objetificá-la na minha opinião foi fazer dela uma espécie de token para fins eleitorais a partir do momento que ela exerceu a sua voz quer queiras quer não se tu és um partido que eleja um deputado tu tens de fazer com uma iniciativa liberada este gajo passa a ser o líder é a nossa voz não é que a merda dá tinha de ser uma pessoa que estava sob as ordens do conjunto de brancos é o que há mas não foi houve uma ruptura e agora tens um homem cis branco velho hétero no lugar dela ou seja na minha esquerda concordo com o que estás a dizer neste momento parece que é representada por pessoas privilegiadas mas é porque elas é que estão a tirar o lugar de falo pensando humoristicamente não é engraçado sobretudo no livro os valores que defende o livro perceber a reviravolta saiu a mulher negra entra o gajo de sempre vamos defender aqui comunidades marginalizadas e provavelmente a mulher negra a mulher negra é provavelmente a pessoa com menos poder de fala tudo muito bem de repente há aqui uma reviravolta e fica tudo igual eu como gosto de ver as coisas arderem acho sempre muita graça isso ah é engraçado eu também partido disso no fim das contas não há grande coisa a fazer não quero ser catastrofista mas acho que o homem já deu o que tinha a dar as grandes ideias não fragaram todas acho que foi a conversa anterior que gravei com o Hugo Rosa falámos um bocado de inteligência artificial área de estudo dele e uma das ideias a que chegámos foi recuarmos até o início tudo aquilo que a princípio é bom o homem transforma em arma esta tendência e se pensarmos na psicologia que há pouco estavas a dizer agora estou aqui a pensar não sei se viste aquele documentário Cambridge Analytica eles tocam lá nessa parte da psicologia e é ok entendemos mais ou menos o que é o ser humano e tudo o que nós sabemos sobre o ser humano vamos usar contra ele para podermos retirar mais dele ao início meu eu sou um chato do caralho na sacada é interessante os problemas que a Cambridge Analytica teve só passaram a ser investigados a partir do momento que beneficiou Trump e Brexit porque antes disso o Obama utilizou serviços extremamente semelhantes o Obama foi o primeiro presidente de Facebook o primeiro ou seja quando tu tens o lado certo ok não é que eu concordo com o Trump ou o Brexit aliás acho que pelas coisas que eu disse até agora mostra que eu não estou muito bem encaixado em lado nenhum a partir do momento que a ferramenta que a Cambridge Analytica tinha foi utilizada para fins que o status quo definiu como nefastos nomeadamente o Brexit ou o Trump aí nós vamos investigar isso e vamos fazer documentários sobre isso e manufacturing consente em relação a isso porque garante teu garante teu que se a Cambridge Analytica a Cambridge Analytica era o nome da companhia correto? sim sim se a Mara não falha isso se tivesse sido utilizada para fazer com que Hillary Clinton ganhasse ou para que o Brexit perdesse não terias de todos documentários a desmontar se tivesse não ia estar na Netflix ia ser feito por um banana no YouTube que ia ser cancelado eventualmente porque no outro vídeo anterior ele disse faggot pronto é o que é ou seja mesmo mesmo isso é um exemplo de como tudo pode ser utilizado para manter o status quo eu acho isso pronto eu não tenho onde chegar com isso eu não tenho onde chegar mas acho que estou a ser um chato nisso porque é mesmo aquilo que eu penso casa com a mesma ideia é que tudo pode partir de um sítio bom o ser humano tem este lado que consegue perverter tudo e pensando na história na questão do lado bom e do lado mau tu podes partir de um lado bom mas assim que tu chegas ao sítio que que pode ser teu por direito pensando em questão de impérios está um império muito mau e os gajos que estão de fora derrubam um império mau a partir do momento que estás no poder opa começas a adquirir os hábitos do antigo já agora porque é que o império era mau? não era do agrado de alguns foi defendido como isto é o mau portanto nós vamos atacar atenção parece que estou a fazer um paralelo em relação ao Rússia e à Ucrânia que eu não estou antes de tudo por exemplo a mesma guerra que está a acontecer agora na Rússia e na Ucrânia eu presto um bocadinho de atenção às notícias nunca vi um evento tão importante a nível histórico e global que eu me tivesse tão distante porque sinto que se está a haver uma guerra de propaganda dos dois lados eu sinto que eu sou uma marioneta neste momento eu cheguei a um ponto em que eu já não acredito atenção o que é que eu acredito? a Rússia invadiu a Ucrânia logo errado mas qualquer informação posterior a isso dos dois lados da bancada seja de que mídia for eu não consigo papar daquilo não consigo não consigo eu já tenho um distrust o que é que eu estou a falar em inglês? já tenho uma desconfiança tão grande em relação aos mídias seja mainstream seja mesmo underground que eu simplesmente agora o que é que eu faço? sei lá bebo Red Bull e ando a pé a coisa só vai piorar com o aparecimento do deepfake com a entrada de inteligência e Roberto onde é que entraste agora? os deepfakes vão ser uma puta de uma sã é que agora nós não sabemos distinguir a maioria não sabe distinguir a realidade da ficção porque não há tempo suficiente aquilo que disseste temos meia hora para gastar em merdas mas se tivéssemos tempo ainda conseguíamos mais ou menos ver mas vai chegar a um ponto em que só um especialista mesmo dedicado àquilo vai conseguir perceber a diferença depois os especialistas vão descobrir ele escreveu faggot no Twitter e é desacreditado claro ou seja eu vou ser um irmita intelectual em pouco tempo em pouco tempo irmão eu vou este podcast que eu estou a fazer contigo vai ser talvez o último reduto de opiniões que eu tenho depois disso quando perguntarem o que é que achas de eu vou dizer não sei eu posso dizer porque eu sou um sabor de Doritos favorito eu posso falar de resto eu vou ser um irmita intelectual total daqui a uns e se calhar ainda não pensem nisto suficientemente bem para perceber quais são as consequências mas aquilo que mais me assusta agora é perceber num episódio do Joe Rogan com um gajo que fez uma série de animação Midnight Gospel Evangelho da Meia Noite segundo o meu gosto é provavelmente a melhor série de animação de comédia feita nos últimos tempos eu acho que está do caraças Psicadélica há um episódio sobre a morte eu acho que é uma coisa absurda mas eles estavam a falar na questão da inteligência artificial e na questão dos bots e é cada vez mais difícil eu não sei porque não fui ainda investigar mas há no Reddit um subreddit em que estão dois bots a falar um com o outro a ter uma discussão já não me lembro qual foi a universidade que através de inteligência artificial escrevia artigos mais ou menos científicos mas isto para dizer o quê? estamos a chegar a um ponto se é que nós chegamos já aquilo que nós vamos ver aquilo que nos irrita ou aquilo que apoiamos vai ser dito ou retweetado por bots mais uma vez porque gosto de ver isto a arder pessoas que não dormem à noite irritadas no Twitter porque estão a discutir com o bot experiência humana ou seja somos répteis se tu vai ser tipo mano tu fazer na minha opinião a não ser que sejas assexual mano fode foder a gansana fode fode com pessoas mas não achas que até isso podes estar em vias de extinção o que é foder? sim sobretudo o Japão há um livro agora vou estive a citar filósofos e agora vou citar o humorista que tem um livro o Anzinha Azari tem um livro é pá acerca do amor e da paixão e há lá um capítulo onde ele fala se a morte não falha do Japão e no Japão as gajas estão com problemas porque os gajos ninguém quer foder o pessoal que está a ser namorada vai para o Japão pode ser que se sabe e há vários estudos que apontam que o homem contemporâneo está a fazer muito menos sexo do que se fazia era um filme que é do Sylvester Stallone em que eles faziam sexo com as mãos dadas uma coisa assim eu lembro-me vagamente é sim eu acho que o que também está a acontecer apá não sei existe o direito da conspiração de que aquilo que tu consomes reduz mesmo a tua testosterona e que se isso é um plano maquiavélico por parte dos iluminati não sei não sei não sei por acaso sabes que havia uma teoria a propagada pela extrema direita porque era a propagada pela extrema direita era descredibilizada mas que agora está mais ou menos a ser que é verdade os queixos dos homens têm perdido preponderância o queixo de um homem é uma característica de chad pronto mas a verdade é os estudos mostram que num espaço muito curto ou seja nos últimos 20 30 anos os queixos diminuíram e acho que tem a ver com a comida que tu comes em que antigamente sei lá comias um bife duro e agora estás a comer salsichas pesquisa essa merda isso está mais ou menos será que há uma relação com as barbas o homem sentiu isso inconscientemente estou a perder queixo aqueles mimos de parece-te engano a queixo faço a barba o queixo desaparece exatamente mas é que está a parte mais engraçada mais uma vez voltando à cancel culture como isso era uma teoria que era muito propagada pela comunidade da manosphere incel ela pronto ou seja ou seja tu não avalias a informação avalias o messenger ou seja isso hoje em dia também é um problema por exemplo se eu disser como Aristóteles dizia tu vais ser Aristóteles independentemente daquilo que eu vou dizer já vais prestar atenção Aristóteles disse epá isto é tudo uma cambada de corruptos agora se eu disser o António Joaquim Taberneiro disse não sei o que aliás às vezes até existe a reação oposta se nós formos olhar agora por exemplo para a política portuguesa como a iniciativa liberal e principalmente o Chega principalmente o Chega mas também a iniciativa liberal parece que ficaram com o monopólio da discussão sobre se a carga fiscal é alta ou não e se tu fores analisar antes de existir o Chega ou a iniciativa liberal a extrema esquerda mesmo o bloco de esquerda tinha uma componente populista tinha impostos nomeadamente que o IVA era demasiado alto os impostos sobre o trabalho eram extremamente altos etc mas agora como o discurso da carga fiscal ser alta está a ser utilizado pela extrema direita mais com o intuito da parte deles de diminuir em relação aos ricos em relação às corporações por isso já eles não estão a diminuir os impostos para ti e para mim mas como eles estão a utilizar o discurso de impostos mau então parece que a esquerda está a combater esse discurso esquecendo-se que existe uma parte da população que de facto acha que a carga fiscal é alta se a esquerda por reação a um toque de midas inverso em que se tudo o quadramento de aventura diz é merda então nós vamos ter sempre a reação oposta então se o André Ventura diz que os impostos são altos a esquerda vai até dizer que os impostos não são altos e aí vais ter se calhar um conjunto de fatiga de eleitorado que vai olhar para o lado de esquerda a dizer a carga fiscal não é alta e vai ficar vocês estão no momento da fantasia eu não vou votar em vocês eu vou votar naqueles tipos que dizem que os impostos são altos portanto é preciso ter sempre às vezes um bocadinho de cuidado com isso o argumento da autoridade inversa também se estás a combater o outro lado vais ter de ser uma espécie de espelho inverso total esse é o problema porque não há ponderação independentemente de onde parte uma ideia tu tens de conseguir abstrair deixa lá ver se esta ideia vale por si só e hoje acho que tem mais preponderância quem diz esta pessoa disse é dos meus então vale se não é dos meus então não vale pegando essa ideia do toque de midas eu acho que o toque anti midas é muito melhor transformar tudo em merda porque a merda depois produz vida o outro não produz nada a longo termo é melhor transformar tudo em merda eu não sou tão extremista àquela ideia de que devemos derrubar tudo e fazer tudo de novo isso já foi feito algumas vezes na história e não é por aí que as coisas vão assim eu sou mais adepto da ideia de a perfeição é inalcançável vamos tentar fazer o melhor com aquilo que temos agora vamos dar um salto no caraças e em termos de humor o que é que tu vês que mudou nos últimos tempos seja no contexto português seja no contexto global achas que houve grandes mudanças ou está tudo mais ou menos a mesma coisa e se de alguma forma comunica com tudo aquilo que acabámos de dizer se o humorista é vítima de todas estas várias estratégias sim não eu não sou de todo apologista da ideia que os comediantes são os filósofos do Câncer tipo 10 que nós fomos ou seja eu não tenho atenção eu não vou falar do humor humor é um termo tão vago e abrangente que eu não consigo eu vou falar de stand-up séries cómicas de televisão ou seja eu só falo que eu consigo falar de stand-up uma coisa que está acontecendo de stand-up eu acho que está a haver uma melhoria cada vez maior agora continua a ser e eu nem acredito que vou dizer isso mas é o que é eu nem acredito mas continua a ser muito muito homogéneo em relação aos que participam ou seja continua a ser uma atividade muito masculina continua a ser uma atividade muito branca e continua a ser uma atividade muito tetra e etc claro que vais tendo exemplo pessoas novas já parecerem que não se encaixam nessas características mas que continua a ser e por mais que eu por exemplo lembre-me que houve uma altura em que há cerca de uns dois ou três meses o meu comediante não vou dizer quem porque ele esteve em palco e fez uma piada sobre as mamas do namorado e houve uma gaja na audiência que começou tipo se é machista foi mesmo tipo e a verdade é que esse comediante que estava em palco se fosse tipo o Rui Cruz ou o Sinal de Córdi aí a gente ficava tipo mas não por acaso era um gajo completamente inofensivo e houve esse bate-papo de tal maneira que esse comediante ficou até a bater-me mal quando ele saiu de palco ficou tipo foda-se a ver um isto caralho será que fui? tipo ele estava realmente a questionar e na mesa dos comediantes todos nós estávamos mais ou menos tipo a gaja está-se a passar então vou dar-se qual problema não disseste nada de mal e a única gaja que estava na mesa estava tipo era um bocadinho ou seja quer que iramos carnal a diversificação do espaço é uma coisa boa agora há uma conclusão a qual eu cheguei é uma conclusão injusta é uma conclusão injusta que é a diversificação do espaço do stand-up não vai ser feito por dentro não vai eu gostava de poder achar que eu e os meus construíssemos e combatêssemos nós essa homogeneidade para termos um espaço aberto em que pessoas que não fazem sejam da comunidade LGBT ou que sejam não brancas ou whatever se a gente criar um espaço que seja tão seguro o suficiente para entrarem não vai acontecer não vai não vai infelizmente vão ter de ser essas pessoas a quebrar barreiras é horrível dizer isso eu gostava de poder dizer não, não, não mas de pôr o ônus do meu lado mas não acho que isso vai acontecer agora eu noto que já melhorou tu não podes eu lembro-me quando eu comecei a fazer stand-up não há muito tempo 11 anos é absolutamente normal se és homofóbico em palco às vezes até vi uma homofobia disfarçada ou seja não abusavas com gays abusavas com Cláudio Ramos compreendo ou seja hoje em dia já se nota que para aí e não é só também tens pessoas jovens que também já estão formatadas no bom sentido para uma linguagem que seja mais abrangente do ponto de vista prático eu acho que até do ponto de vista prático consegues desculpa desculpa provavelmente estou a parecer muito condescendente e pedante não é de todo o meu objetivo mas é uma coisa que eu noto que principalmente imagina uma coisa é somos demasiado brancos carai estás em Portugal eu acredito que 90% da população é branca foda-se carai mas por exemplo principalmente em mulheres as mulheres correspondem a metade da população ou mais 51% 52% da população e continua a ser uma em cada noite de stand-up que falam que isso há duas ou seja será que as mulheres que querem fazer stand-up vão ver stand-up e ficam não sei se este ambiente é para mim e por isso não fazem não sei não fazem mínima eu agora acho que estou a ser até arrogante e a falar por outras pessoas eu não quero fazer isso tudo aliás nem acredito e qual é o critério agora vou esticar e vou ser boçal será que o critério utilizado pelas mulheres é aquele critério não sei se é válido muitos comediantes que é o número de risos por minuto e as mulheres para avaliar se centram no stand-up é o número de pilas por minuto o número de vezes que o comediante diz pila ou variantes de pila não é possam deixar desconfortável mas indo um bocado atrás aquilo que eu queria dizer há uma solução prática àquilo que estás a dizer piadas homofóbicas ou eventualmente homofóbicas o lado prático disso resolve se são piadas boas ou más já foram feitas não vale a pena estar a fazê-las novamente pensando no stand-up ok vamos lá fazer outra coisa se já foi feito acho que não vale a pena repetir mas aqui há este problema que é aplicável ao stand-up ou a qualquer área tu és sempre a palavra não é aconselhável mas norteado pelas tuas referências sejam as portuguesas sejam as lá de fora e aquilo que te está a bater pode levar as pessoas para um lado ou para o outro falei com alguém já não me recordo com quem normalmente há uma flutuação no stand-up que é há um momento em que as histórias estão a bater ou seja há um comediante que se calhar arrebenta a fazer storytelling e de repente toda a gente faz storytelling depois há uma fase de onliners entanto toda a gente faz onliners e depois volta outra vez o meu grupo era uma coisa que toda a gente fazia toda a gente dez anos atrás sim era até essa tipo por exemplo eu digo-te já eu às vezes noto que existem fantasmas que não existem quando alguns comedentes queixam-se do politicamente correto eu digo-te a minha experiência eu posso estar enganado e um dia ser cancelado por causa de uma piada estúpida além de que eu admito que tenho piadas que já não digo por reconhecer eu tinha um bit enorme sobre transexuais que eu agora olho para trás e fico oh shit isso é transfóbico foda louca mas imagina e é que está uma parte engraçada eu pelo menos não sou conhecido o suficiente não há uma gravação de eu fazer essas piadas que eu saiba ou seja posso evoluir imagina eu agora eu não tenho problema nenhum em admitir que reconheço as piadas que eu tinha eram homofóbicas só que eu não sabia bem na altura mas imagina que eles tinham sido tweets há 10 anos atrás estava eu a dizer ou seja e depois imagina se alguém me disser tu disseste a sermário de dizer era uma pessoa diferente ninguém era uma pessoa diferente há 10 anos atrás é tipo caralho achem foda-se eu escrevi piadas diferentes atenção pode haver piadas que eu faço agora que não são as melhores mas porquê que eu estou a dizer isto caralho foda-se eu ia chegar a algum lado ah do politicamente correto muitas vezes o que é que acontece é eu não acho que é o politicamente correto mas existe uma evolução de linguagem que sempre existiu sempre existiu estás a ver tipo o blackface não passou a ser uma cena errada há 5 anos atrás já errada há algum tempo talvez não em Portugal mas na América mas pronto a gente acaba por chegar um bocadinho lá mas na América cancelaram o blackface nos anos 30 caralho foda-se não é ou seja a própria sociedade vai evoluindo a sua linguagem e a percepção dos temas e evoluir com eles não é ceder aos ditadores da censura ok pronto às vezes existem é ou não é verdade que existe pessoal woke estão para lá de Bagdá que vão me cancelar para eu dizer para lá de Bagdá porque eu estou a ser xenófobo ou dizer para lá de Bagdá porque eu estou a dizer que Bagdá o Iraque está tão distante da minha sociedade que é considerado como já uma coisa muito diferente eu estou a ser racista com os iraquianos para perceber e há existem malucos às vezes vejo comediantes falaram mal do politicamente correto mas eu pelo menos já o vim statuar já há algum tempo não o vejo não sei se entretanto estás mais manso não continua-se uma besta quadrada ou seja no sentido de que eu não falo de mal me queres nem de despachupas eu continuo a ser uma pessoa com uma linguagem bruta eu não gosto de subtilezas eu não gosto de inuando é de testes expressões como ele vai de marcha atrás não leva no cu diz leva no cu e pajala depois a mulher estás a ver quando elas e a pachacha não é pachacha diz cona teste inuando como se de teste portanto eu continuo a ser uma pessoa com uma linguagem popular em palco e não sou necessariamente uma pessoa com muitos estudos para fazer piadas sobre o IRS ou seja não noto que o politicamente existe é uma coisa é uma coisa irritante que muitas pessoas vão que dizem que é não é politicamente correto é senso comum mas na verdade é que eles têm um bocado de razão esse problema é tão vasto eu acho que o politicamente correto sempre que quem inicialmente se assumia enquanto paladino do politicamente correto já não gosta de ser reconhecido como politicamente correto vítima daquilo que acontece com muitas palavras aquela ideia de linguagem neutra que para mim parece uma coisa estapafúrdia não há linguagem neutra ou melhor inicialmente pode ser neutra mas depois acontece aquilo que acontece em todas as palavras nós vamos maculando a palavra de sentidos e deixa de ser neutra é impossível uma linguagem neutra a longo termo é neutra tipo em relação ao género binário no sentido de não ofender ninguém isso é impossível isso é impossível tu podes pensar numa palavra mais inócua olha o exemplo acho que é o exemplo capital a palavra puta desculpa desculpa não sei se vou dizer na idade média mas sei que houve um tempo em que a palavra puta queria dizer exatamente o contrário daquilo que quer dizer hoje ou seja todas as palavras têm uma trajetória começam por querer dizer alguma coisa vão ganhando vários significados depois há uns que são predominantes outros mais exóticos pouca gente conhece e só isto é problemático quando pensas todas as palavras querem dizer apenas uma coisa isso aí já é problemático mostra a tua miopia em relação seja à palavra seja ao discurso tu deixa-me acrescentar aqui duas coisas tu tens toda a razão mas também há aqui uma cena que é vamos imaginar tipo totalmente na sociedade hoje em dia tu podes tirar coisas fora de contexto é a manobra mais comum exatamente ou seja tu às vezes pode haver uma tentativa de te cancelar imagina como fizeram com o Joe Rogan com a compilação de N-Word se bem que no contexto norte-americano é muito difícil dizer essa palavra sem que seja problemático mas isso é o país deles eu não sei como é que é agora vamos imaginar lembras-me de um beat do Bill Burr que ele repete faggot constantemente recordo-me vagamente sim, sim recordo é assim há quem pode só considerar tirando fora de contexto que o beat é extremamente homofóbico que ele está a dizer uma palavra que não é suposto dizer mas se tu for analisar o beat todo o beat é até relativamente woke porque o que ele está a dizer ele é tão vítima do habitat onde ele viveu que a masculinidade tóxica premiou-o de tal maneira é que ele não consegue ir comprar uma abóbora para festejar o Halloween porque se ele for comprar uma abóbora o cérebro dele está a dizer ah, mas tu és um ganho da panelaere e ele diz foda-se agora ele não consegue comprar a puta de uma abóbora ou seja a piada dele é a desconstrução de uma masculinidade tóxica o que ele está a dizer é que ele é vítima de não poder dar um abraço a um peluche ele é vítima de não poder estar em contato com as suas emoções de não poder ir para lá da prisão que a masculinidade o meteu dentro e a maneira como ele diz que tem piada o cérebro dele está sempre a chamar-lhe de faggot ou seja se tu o pegares nesse beat e simplesmente tiras ele a dizer faggot constantemente ele deve dizer para aí 20 vezes naquele beat tu vais dizer epa, esse gajo é homofóbico para caralho quando não é isso tudo o que ele está a dizer o beat dele chega a ser na minha opinião extremamente woke e ele fez esse beat há 20 anos atrás ou seja ele já estava a reconhecer pronto eu vou repetir agora ao mesmo tempo também tens de ter cuidado quando dizes essa palavra e ele faz isso bem porque vamos imaginar o meu trabalho como comediante e nisso eu estou-me a cagar para aqueles que dizem a fazer pensar somos os filólogos de tempo moderno é para ir além eu pelo menos eu não acho isso pelo menos a nível de stand-up o meu trabalho é fazer rir as pessoas eu estou à mercê da audiência eu estou para as pessoas se rirem eu quero que elas estejam bem se eu sei mesmo que eu não saiba mas imagina cá homossexuais na audiência ok que é uma probabilidade e se eu disser a palavra paneleiro faz com que se calhar não devia estar a dizer isto agora daqui a uns 10 anos vou ser cansado mas vamos imaginar que eu diga essa palavra alguém faz uma seleção com todas as vezes que disseste paneleiro imagina que eu diga essa palavra num contexto básico que nem sequer estou a fazer um beat como o Wilbur só estou a dizer essa palavra esses tipos que imagina se iram de casa para se divertir ir a um comedy club ir a um bar ver gajos e piadas e rirem-se estão-se a lembrar de quando levaram discordes na quarta classe estás a perceber porque era a palavra que eles ouviam não é que eu ao não dizer essa palavra estou a ceder ao politicamente correto eu sou o proletariado do humor e o meu chefe está à minha frente a audiência estão a perceber eu não sou de todo um artista independente da The Ground que faz a minha cena não man as pessoas cheiram de casa para se rirem e por que raio é que eu hei de dizer uma palavra que vai fazer com que um segmento de audiência fique triste e desconfortável não é isso o meu objetivo isto não é stand-up sadness isto é stand-up comedy agora se eu for inteligente o suficiente se eu criar um beat porque imagina imagina que o Bill Burne daquele beat em vez de dizer faggot dizia homosexual não funcionava não dá ou seja nesse aspecto existe contexto existe inuendo existe tanta existe um as coisas não são tão preto e branco mas mais uma vez acho que não é muitas vezes entender o politicamente correto nem nada disso às vezes há coisas que têm a ver com o senso comum mas no mundo que a gente vive hoje em dia e por esse caminho às vezes é um bocado difícil mas acho que me consegui fazer entender se bem que espero não estar aqui a dar um tiro no pé a língua portuguesa nisso acho que é pródiga a quantidade de sinónimos que temos e aqui sinónimos não é palavra certa a quantidade de palavras que temos para substituir a palavra homossexual e neste caso são palavras pechurativas são palavras sonoramente muito fixe não é? são todas palavras do caraças a minha questão é é um património que se perde o que é que nós fazemos com estas palavras? concordo contigo é horrível dizer isso mas é verdade quase todo o calão é do caralho é do caralho é do caralho é hilariante é pedido é verdade são palavras tipo com ótimas sílabas é imagina isso parece tão tão réptil há coisas que eu acho às vezes o pessoal diz o que é que tem piada e o que é humor e o meu mamãe às vezes eu tenho piada eu esqueci que tem piada porque o verbo que eu escolhi dizer tem piada por exemplo eu tenho um beat que em inglês acaba vou dizer assim o beat muito rápido mas o beat é basicamente é um beat que eu ando a fazer agora em inglês que faço às vezes tenta para inglês é sobre o qual me irrita ver estrangeiros a passearem felizes à noite em Lisboa quando eu ainda tenho PTS dentro quando Lisboa era uma merda para ver tipo ou seja eu estou andando no bairro alto às duas da manhã eu estou a olhar pelos meus ombros e estou com chaves na mão tipo foda-se eu não quero merda e de repente vejo dois suecos de cabelo azul não binários andando na rua estás a ver felizes e contentes sem medo na sua alma e eu estou a olhar para eles cheios de inveja tipo eu estou a olhar felizes e contentes eu não consigo estar feliz e enquanto eu estou a olhar para eles eles assaltam isso não resulta em português mas quando eu digo em inglês as pessoas riem-se muito mais porque a palavra rob r-o-b tem um impacto sonoro muito mais engraçado do que assaltaram-me não funciona ou seja esse bit em português tem piada mas quando eu digo e depois elas assaltaram ninguém acha uma piada mas quando em inglês eu digo and then they rob me de repente as pessoas riem-se ou seja aquilo que faz rir às vezes nem é tanto tem a ver às vezes com a puta do som com a intelectualidade nenhuma nisto sim é a mesma coisa que fazer malabarismo não vale um caralho stand-up é a cena mais abraçosa que existe qualquer gajo que faz stand-up e acha que aquilo é um trabalho decente e inteligente que se ponha na puta o que a gente faz é ser palhaços de adultos não é bem a mesma coisa mas quase que toca nisso que estás a dizer falei com o Pedro Alves e há um bit onde a forma como ele diz as palavras diz o desvairado já ouviste isso a palavra desvairado e diz outra qualquer muita da graça daquilo é a forma como ele diz a palavra a forma como ele arranjou para dizer a palavra normalmente tu não dizes desvairado da forma que o Pedro Alves diz em princípio não, não, não isso é perfeitamente quando o bit que ele está a dizer se a mora não me falha ele disse-me foi por tentativa e erro um dia fez assim correu bem depois de ver o Pedro Alves ao vivo o Pedro Alves é de cagar a rir ele vai contra muitas normas de comédia tipo imagina tu aprendes o que é uma setup o que é uma punch e whatever e depois tu conheces as regras para eventualmente poderes quebrá-las mas há toda ali uma espécie de ciência sintaxe ou em morfologia sobre o que são piadas e é verdade se tu és um gajo que faz one-liners e são boas podes ser uma zélia em palco que vai funcionar ok? enquanto que se quiseres fazer assim uns beats mais coisas tens de ter uma linguagem tens de ter uma persona tens de saber falar o caso do Pedro Alves é hilariante porque as piadas dele no papel não tem piada nenhuma como é que é de explicar? o objetivo dele é fazer rir não precisa de fazer sentido o Pedro Alves tem uma piada que é só assim pá, o outro dia comprei um pacote de azeitonas um frasco de azeitonas e lá dizia pode conter amendoins não pode não pode é só isso mas ele consegue isso sem a piada eu não tenho a mesma linguagem que ele mas a punch dele é só dizer não pode eu pude caga-se a rei quando é só com ele afirmar que não não pode haver amendoins e azeitonas não faz sentido nenhum ele só diz não pode aquilo escrito não tem piada mas dito-me pela linguagem dele parece que todas as piadas do Pedro Alves são incompletas fica só ali no ar o objetivo do Pedro Alves se vamos falar com ele o gajo parece mesmo um proletariado do humor porque a cena dele é ele diz uma merda se as pessoas se riram passa para a próxima não precisa de haver um ponto final não precisa de haver uma conclusão não precisa de haver uma finalidade objetiva é só aliás já vi o Pedro Alves começar uma piada o público caga-se a rir com a premissa ele não continua a piada porque o objetivo já está feito o objetivo dele ou seja eu admiro o Pedro Alves Jean-Paul ele acaba por diluir o nosso trabalho chamar isso de trabalho agora estava a pensar do ponto de vista quase conceptual ele fazer uma espécie de sol em que não terminava piada nenhuma às vezes acontece pessoal tipo sei lá o pessoal da comédia virasse para mim dizer-me tipo pai tinha aqui esta ideia não sei como é que ele transforma-me uma piada ele começa a contar-me ele está-me a dizer uma opinião e é tipo pá muitas vezes eu percebo que às vezes queiras fazer do stand-up uma espécie de veículo em que podes canalizar as teus opiniões de uma maneira cómica podes fazer isso obviamente eu não sou autoridade nenhuma sobre o que se deve fazer ou não muitas vezes é só tipo mano às vezes a piada é só tipo o teu objetivo é fazer rir não é fazer com que tu exponhas uma ideia ou que faças as pessoas virem para o teu lado ou não mas já é que está eu estou-me a cagar as minhas piadas 90% das minhas punchlines é levar no cu a partir de um sítio qualquer vai acabar levar no cu nunca vos aconteceu vocês estarem a ver Netflix e a voltar a levar no cu publicar que se rir fazem uma avançada de pé batem palmas recordo-me de ouvir uma conversa tua já não sei em que podcast foi tu corrigir-me acho se estiver enganado mas tu não tinhas não é pretensão mas pelo menos não sentes como urgência de ter um solo estou-me muito enganado ou não? está-te bem é assim é assim atenção estás a ver aquele gajo que diz tipo sei lá eu não quero comer a Rihanna ou seja a verdade é que queres o queiras carnão eu posso fazer um solo vou para uma casa que tem 100 lugares metade são pessoas que são amigas minhas e dizem que fez um solo depois faço uma segunda data e vem 30 bilhetes ou seja não tenho a notoriedade que me permite se calhar ter um solo fazer uma tour com esse solo para ganhar dinheiro mas também eu pessoalmente eu acho que os solos são uma seca gigantesca muito raro e até agora eu estou-me a cagar para a polémica eu não vi até agora um bom um português que fez um bom solo não vi só a minha parte ou só uma espécie de best-off das piadas dos últimos anos ou então tentam fazer do solo uma cena e escreveram o solo sem qualquer tipo de prática de time a priori ou seja só uma seca gigantesca tu estás uma hora e meia a ver um gás que há um talento mediano porque Portugal não tens um ambiente que te propicia a seres bom o suficiente para fazer um solo e a própria ou seja vamos ter duas coisas eu acho que o próprio conceito de solo é uma seca gigantesca como eu também não tenho a notoriedade que me permita fazê-lo e ser uma coisa viável se acontecer e tornar-me um gás desconhecido eu estou-me a cagar de saco para as minhas convicções eu faço o solo e vou encher o cu o dinheiro ok não é levar no cu podia acabar a pães encher o cu o dinheiro também é viável mas não vai se chamar encher o cu o dinheiro gastar tudo num dar-me há pessoas que vêem o solo como uma espécie de consagração como se é preciso fazer o solo para afirmar o meu nome outros como quase uma rotina faço este solo depois faço outro depois faço outro depois faço outro poderias como há pouco disseste é fácil pelo menos em teoria fazer um solo no sentido junto pessoas podem ser amigos ou não numa sala gravo se isto é um solo então eu consigo fazer um solo a questão se calhar prende-se prende-se do epá vou fazer isto depois estou a apressar demasiado depois olho para trás olho para trás e tenho só entulho eu não tenho problema nenhum em dizer que se fizesse uma cena super divertida foda-se dou-me a cagar eu tenho algum tipo de autoconfiança naquilo que eu faço foda-se mas eu não sei mais uma vez se eu chegasse a um ponto em que eu tivesse alguma notoriedade que me permitisse chegar à conclusão que parei se eu encher o Tivoli duas vezes e for ao Salda Bandeira e enche-lo se calhar uma e depois for a quatro, cinco salas Braga, Coimbra Aveiro e Faro e vou à Madeira se calhar e se calhar vou a São Miguel também tu fazes guito como o caralho fazes mesmo guito como o caralho isso tem uma coisa brutal porque não gastas dinheiro em quase nada não gastas dinheiro em nada não tens de dividir com a banda exatamente não obviamente a maior parte das pessoas que fazem um solo eu não sei se é consagração eu não sei eu acho que para alguns é extremamente viável imagina se tu és o peito da cheira da moto obviamente que vais fazer um solo quero ter jeito de carnal obviamente que vais fazer o gajo que escutou várias datas o gajo que encheu o gajo que encheu dinheiro obviamente façam muito bem depois há gajo que percebe o que queiram fazer só numa de pronto eu fiz eu percebo isso mas e acho bem fácil e às vezes o que pode acontecer é tu fazes um solo gravas o solo para depois meteres no espaço mediático seja na internet no Youtube as pessoas vêm acham aquilo muita piada e depois já tu consegues ter com aquele solo que fizeste numa escala mais pequena ter o tal mediatismo que te permite no segundo solo encher o cudo de dinheiro por aí fora tá bem se calhar posso fazer isso só que neste momento tens de perceber eu fui um drogado durante muito tempo ou seja o meu objetivo nos últimos anos foi só tentar finalmente conseguir ter uma vida normal pagar aqui esta casinha onde estou estás a ver conseguir ser um pai presente que sou conseguir tipo ter algum guito e fazer a minha vida conseguir normalizar a minha vida e agora e agora se calhar pode ser que daqui um ano ou dois posso ter umas ideias e se calhar vou fazer um podcast e competir contigo não sei por acaso eu sou muito não é bem perfeccionista mas eu não a ideia de eu avançar para um projeto que eu não acho que possa ser excelente mexe comigo podes olhar para a minha carreira e ver que eu participo em muita merda mas anota a brincar mas isso não pode logo amputar a excelência vindoura ou seja vendo a carreira de muitos artistas seja humorista seja comediante de palco seja escritor seja o que for o escritor não é um bom exemplo para te tornar mesmo bom e às vezes às vezes é só a questão de libertar os fantasmas algumas incertezas ok fiz isto e depois no segundo ok já não tenho inseguranças de nenhuma ordem e agora posso começar a fazer aquilo que eu quero eu estou a perceber mas no meu caso sei lá dando aqui a volta mas ainda no mesmo tema a tua forma de ver o humor em palco a forma como tu fazes disseste há pouco continua a mesma besta mas o teu olhar aquilo que te faz rir mudou ligeiramente ou não aliás é uma cena por exemplo eu agora meio que trabalho no Comedy Club portanto eu sou tipo residente ou caralho ou lá o que é e uma cena que eu já que eu gosto de quando faço lá e é por isso que eu adoro stand-up em bares esqueci-me de dizer é outra característica que eu detesto em solos ver stand-up num teatro é uma merda para mim para mim pessoalmente é quase como se estivesse a ver teatro porque é que o teatro me irrita e é uma coisa que o Doug Stanhope fala disso num special que ele diz que a parte mais irritante de ele estar a ver uma peça de teatro é que ele está a ver pessoas a fingir que ele não está lá e eu digo vá para o caralho estás literalmente aqui à minha frente isto não é um filme tipo porque é que estás tipo eu estou aqui estás a perceber e o stand-up essa quarta parede que o teatro tem não existe não existe és tu que estás ali tens as pessoas à tua frente e tu falas com elas mas se tu fores ver num teatro é o mais perto que um stand-up tem de uma quarta parede que não podes interromper aquilo é uma performance o que eu percebo que às vezes tem de ser o que me agrada pessoalmente portanto eu não estou a dizer isso como uma coisa autoritária uma autoridade é que o stand-up deve ser X não pode ser Y não mas eu quando vou ver alguém num teatro é tipo ah isto é performance stand-up isto é um one-man show isto é mais teatral enquanto que se tu fazes num sítio onde não podes ignorar a audiência que está à tua frente e é notório que cada um sabe da existência um do outro e que essa quarta parede não existe é um processo muito mais divertido e às vezes acontece-me por exemplo tanto no Comedy Club como é tu lá com alguma regularidade às vezes eu experimento cenas lá que resultam depois eu falo isto correu muito bem tens de voltar a fazer isso e eu fico não correu bem hoje neste preciso momento agora se pudesse filmar e meter sei lá no YouTube ou no TikTok eu posso fazer isso não sou contra isso nem nada mas às vezes é tipo a experiência de lidar com com a existência da quarta parede faz com que te proporciono momentos com o solo não te proporciono o solo é tipo o teu one-man show em que nós estamos a assistir ao teu greatest hits em que meio tipo acústico unplugged estou com o concerto íntimo do comediante Zé e não bar é o mesmo tipo há pouco caralho tu estás a falar e há um gajo manda-te uma boca claro eu não estou a dizer que gosto de actlers mas faz parte às vezes faz parte é uma experiência divertida lidar com isso sempre te vi mais como humorista de bar se bem que pegando nas tuas palavras há pouco disseste estás cada vez mais conservadora e essa ideia de encher o cu que é atrativa para todas as pessoas pode levar-te mais para para os teatros mas eu percebo eu percebo que há um atrativo no bar é o que larga mais dopamina na minha cabeça e há não só eu atuar eu como membro da audiência eu acho muito mais piada é muito mais satisfaz-me muito mais como consumidor de entretenimento eu como membro tipo eu não gosto daquela coisa de os comediantes não se riem os comediantes são o palhaço que a guiar e é tipo vai para caralho os comediantes riem-se para caralho sejam os outros são um público fácil às vezes se tu estás a fazer stand-up ninguém está a achar piada nenhuma mas a mesma dos comediantes não se riem como o caralho depois eu tenho de dizer que eles já são difíceis de fazer rir como o caralho pelo menos eu pessoalmente acho muito entretenho como membro da audiência muito mais ver uma espécie de processo comédia in your face sem quarta parede num espaço de ligação entre audiência e imagina quando eu vejo um comediantes em um bar o comediante está a servir a audiência e às vezes quando eu estou a ver num solo a audiência está a servir o comediante está a participar nessa tal consagração que estás a dizer nessa espécie de contemplação do trabalho dele e depois das por ti estás a ver um solo e começa com o Guilherme Duarte a fazer potra islamica tipo isso não resultava de maneira nenhuma num bar estás a imaginar estás num bar o pessoal está tipo não está aqui com merdas só o Guilherme Duarte e começa o sol a lua o caralho que ele está a dizer o pessoal dizia logo vá para o caralho no teatro as pessoas pagaram 10 15 paus para ver ali tipo cala-te aquilo é uma cena bro isto é o Guilherme Duarte fucking shit atenção isto não há nenhum dig ao Guilherme Duarte com o artista é só um exemplo que agora me lembrei o teatro é um ambiente mais solene fora disso é muito mais interface pelo menos como membro da audiência entretenho 100% o teu método mantém-se vais para o palco e vais escrevendo escrevendo aqui ou entre aspas vais criando texto à medida que estás no palco ou mais ou menos tipo o meu método de escrever eu pelo menos eu acho eu tenho tipo algumas pessoas na minha vida com quem me dou muito bem e que sei que faço tipo rir e eu às vezes tipo tenho ideias com eles eu já escrevo piada e depois em palco eu penso que estou a falar com essas pessoas eu não escrevo que é mal porque depois esqueço-me de piadas há piadas minhas que eu esqueço-me que existem e o pessoal lembra-se quando dizias tipo eras a favor de fechar os hospitais no interior eu ia caralho depois já falava dessa merda está bem tens razão e lembra-se daquela piada que dizias que injetavas álcool em tajerinas e depois já entende-se que é essa merda só que pá nisso eu sou um bocado preguiçoso além de que eu acho que a linguagem escrita e a linguagem falada são dois universos completamente distintos e tu notas muitas vezes quando vês comediantes em palco que têm linguagem escrita não fazem setup com regularidade por exemplo ainda há pouco tempo vi um gajo eu gosto muito dele isto não mandá-lo abaixo para o contrário que é o Cláudio Almeida que escreve para o programa do Ricardo Rusprego o gajo não faz setup com muita regularidade ou seja quando ele faz tu notas que aquilo é um texto escrito tu ouves as vírgulas do que ele está a dizer percebes não é uma linguagem falada e às vezes em palco a linguagem falada é completamente diferente da linguagem escrita além de que primeiro não consegues escrever timing não consegues timing é uma coisa de linguagem falada não é de linguagem escrita e depende de cada um o timing é essencial mas a questão é o teu bom timing nada tem que ver com o timing do outro comediante tem de fazer sentido na forma como aquele comediante fala por exemplo estávamos a falar do Pedro Alves eu podia subir a palco e dizer as piadas de Pedro Alves eu não funcionaria eu não funcionaria tal como se calhar havia piadas minhas que ditas para outra pessoa qualquer não funciona tipo tu tens a tua própria linguagem e é que está eu acho que escrever piadas é bom obviamente porque pronto mas já está da minha parte tem realmente tópicos penso assim imagina tenho uma ideia o que fala eu não sou assim o meu cérebro funciona funciona no sentido é que eu tenho uma boa memória de pensar num raciocínio e não perder posso não pensar nele durante uma semana e ficar tipo não mas atenção posso escrever uma palavra no telemóvel eu olho para aquela palavra e tipo ah já estou a falar a este beat a este beat a aqui qualquer coisa já 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 e depois em palco tu descobres mais ou menos como ele pode funcionar ou não ou seja estás a merecer do público mais de qualquer outra coisa sabes quem tu achas que devias ler desculpa estou a dizer disse 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 set simmons se tu gostas desse tipo de coisas ele é sim guia para a vulture magazine o gajo é um bocado merdoso porque ele tenta às vezes cancelar comediantes com merdas fora de contexto é um gajo que tentou cancelar o Shane Gillis quando ele tentou ir para o Center do Night Live mas por acaso ele tem uma visão sobre a indústria do stand-up e sobre às vezes como os comediantes portarem à mercê da audiência tornam-se veículos da audiência deles mas se a tua própria audiência for preconceituosa então tu achas piadas preconceituosas porque tu estás a agradar àquela audiência que em si é ou seja há um tipo que tinha uma newsletter só que acho que ele parou agora há pouco tempo pelo menos eu recebi e-mails da newsletter dele o gajo que viria para o Substack é uma pessoa muito interessante e eu conselho de pesquisar set tipo set C-E-A-T-H e seman pegando na tua ideia eu acho que há um perigo eu acho que falei nisto na questão do cinema com o Daniel Cruz foi guionista na série do Carlos Pereira a questão da linguagem mais acessível eu compreendo que há um fosso entre a linguagem escrita e a linguagem falada mas depois há um perigo há um perigo de toda a gente começar a falar da mesma forma ao que és fugir do aspecto formal começares a copiar ticos daquilo que achas que deve ser a linguagem falada isso pode ser problemático às vezes vejo em filmes está toda a gente a falar da mesma forma esse tipo de linguagem vá digamos de rua envelhece-me muito a mal uma das minhas preocupações os escritores já pensaram nisto os poetas também vamos optar por uma linguagem mais formal ou por uma linguagem mais coloquial uma linguagem do dia-a-dia ou ir-se só para a linguagem do dia-a-dia corres o perigo de às tantas mas acho que isso tem o talento do argumentista sim parece-me que já não é sequer ponderado a possibilidade de ok vamos inventar uma nova forma de falar estava aqui a pensar em alguns filmes do Fellini é claro que a distância já é enorme há filmes sobretudo mais antigos em que a linguagem nada tem que ver com a linguagem falada resumidamente é uma nova proposta de linguagem mas a gente já está um caminho que eu não sei muito bem qual é a minha opinião a mim assusta-me nem sequer ver esta alguém chegar a palco e ter uma nova proposta de linguagem uma forma de falar que não é inteiramente formal Ana Gatsby não a vejo como uma nova forma de linguagem aquilo que ela articulou já foi articulado por outras pessoas não, mas tu fala de linguagem stand-up em que ela de repente sem tudo te aperceber há uma manipulação negativa há uma manipulação em que há um certo um início de preliminares cómicos depois há toda uma espécie em que ela há uma desconstrução à tua frente da linguagem de stand-up mais de qualquer outra coisa em que ela critica o amor autodepositivo por exemplo e depois de repente sem tudo te aperceberes não há assim um corte muito grande entra um discurso agressivo no bom sentido em que se o stand-up começasse com ela com o discurso final que fosse no início não ia funcionar a maneira como ela manipula a percepção da audiência sobre o que é stand-up em que tu vais começas a papar o stand-up que estás habituado com o membro da audiência sabes o que é stand-up são piadas etc ela começa com piadas bomba, bomba, bomba bomba não há nada ali necessariamente de novo e ela pega na tua percepção do que é stand-up e sem tudo te aperceberes ela entra devagarinho e de repente bomba já assiste aquilo e não consegues parar tipo uou o que é esta merda bomba 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 drop mic e tu oh e aquilo acaba e tu ficas o que é que se passou aqui meu o que é que caralho o que é esta merda mas isso tem a ver mais com a própria linguagem acho que está a ser aqui uma palavra mal utilizada se calhar é outra palavra para isso sobre o que é que é o stand-up teoricamente vou sair daqui da esfera abstrata para exames mais práticos aí estávamos a falar em propostas eu estou a trazer outra vez para stand-up é isso que eu sei acontece muito em séries mas já voltamos para o stand-up uma personagem está a dizer qualquer coisa e depois o guionista ou o próprio ator epá esta personagem não diria isto o Larry David que escreveu o Seinfeld e tem a sua própria série eles debatiam muito isto ninguém na vida real diria isto e há um episódio em que encontra uma pessoa realmente a fazer aquilo que eles acharam que era impossível cuidado nestas coisas epá isto é impossível acontecer calma há muitas pessoas há muitas formas de falar e mesmo que seja impossível está-se bem estamos entrando em diversos sim não há demites criatividade não é um bem escasso o outro lado da moeda aquilo que é vá mais fixe um comediante stand-up dizer em palco para dar os exemplos de agora o Socrates Coutinho Villena diz as coisas de uma determinada forma se o Pedro Teixeira da Mota diz e aqui estou a pegar em palavras isoladas ele diz esta palavra nós mais a geração deles vai trazer aquilo para eles no caso deles eles utilizam a linguagem do target deles o que é muito importante às vezes a própria audiência às vezes anseiam é por uma tradução daquilo que é a sua a sua a sua vivência a sua vivência veja um gajo que sobe a palco e utiliza o mesmo calão que tu estás a ver? que fala sobre situações com as quais tu passaste às vezes também o verdadeiro talento é fazeres com pessoas que não falam como tu que não têm uma experiência conseguem mesmo assim sentir uma certa simbiose perceber tipo oh Xana eu estou a perceber isso é que se calhar é o verdadeiro talento eu também estou mais inclinado para ir eu não cresci em Staten Island nos anos 90 como uma pessoa negra mas eu adoro rooting claro estás a experimentar mas não preciso eu estou de uma ilha eu sou de São Miguel mas eu sou tipo um gajo de uma ilha rural eu consigo tipo ouvir cash flows everything around me e estar tipo eu topo esta merda man eu topo e nem sequer somos países diferentes línguas diferentes atenias diferentes tudo tudo peças diferentes mas os gajos são bons o suficiente para ficar tipo oh é todo pá man é todo parir o gajo tem que proteger o queijo sim já é por si reduzido para tocar naquele tema de há pouco que é um queijo pequenino cada vez mais em primeiro lugar estás a foder com o pior eu enfio vacinas na tua cabeça como se fosse um enfermeiro é aquele tipo de preocupações que é mesmo pessoal que pensa demasiado sobre um determinado tema porque o público não está a pensar toda a gente começa a falar da mesma forma preocupa-me porque aí entrando naquela ideia outra vez hoje em dia hoje em dia hoje em dia estás no meu e isso faz-me uma certa confusão porque volta àquela ideia do Bergson do livro do riso quando começa a ser maquinal é um riso mas é um riso diferente é um riso diante da tragédia uma tragédia que faças o que fizer já não podes combatê-la o fogo é perpétuo já não há forma de salvar aquilo que está em chamas quando não há novas propostas até de falar faz-me sempre um bocadinho confusão mas também às vezes existe a tentativa de ser tão fora da caixa e tentares ser tão novo dás por ti já veste um special do Drew Michaels na HBO em que não há público é tipo estás tão a tentar procurar uma coisa nova que estás só tipo aquilo é uma merda para perceber eu não vi o especial em si mas acho que vi um documentário sobre o especial também revela muito o que é o homem contemporâneo prefere ver o que está fora mas o objeto em si não liga de um objeto que não visualizaste o pessoal perde muito às vezes mais tempo a ver as críticas à volta de um filme ou à volta de um objeto de arte do que a ver o objeto de arte há aquele sentimento de deixa-me lá ver o que é que estas pessoas pensam todas então é seguro há aqui um medo de parecer o único ao gostar ou não ao testar eu acho que há sempre um medo aqui associado a este tipo de experiências tu não queres estar isolado na tua opinião porque se a única pessoa a pensar isto todas as outras pessoas pensam outra coisa e caras e agora? reciprocidade é uma coisa muito bonita sem dúvida o sentimento de isolamento é assustador e disso não há dúvida dá para perceber que eu te saí de um relacionamento há pouco tempo com este tipo de discurso a solidão de facto a ausência de amor na tua vida é um desastre disse a um facto quando eu abandono agora fez-me recordar uma cena que não tem nada a ver o meu avô morreu há pouco tempo e a minha avó estava no banco da frente da igreja depois chega lá uma velha Balbina que é o nome da minha avó eu sei que estás a sofrer mas tu ainda não estás a sofrer o pior vai ser quando tu chegares a casa e não o encontrares e a abandonar assim a minha avó a querer intervir mas por outro a rir-me pela situação a rir-me interiormente eu não percebo como é que não se faz mais espetáculos de stand-up na igreja eu acho que amplifica o riso eu acho que torna tudo mais risível qualquer coisa a igreja católica é drip foda-se que a morte a igreja católica é do highest drip que existe não ah que caralho aquilo é só bling bling estava mais a pensar no contraste de aquilo é um ambiente dito sério e quando estás num ambiente muito sério não sou não tenho nenhuma religião sou mas que és católico não não tenho nenhum familiar que se possa dizer praticante se bem que esta expressão católica não praticante também é uma uma expressão que não faz sentido voltando àquilo que disse que eu estou a ficar conservador eu não estou mas estou-me a perceber de uma sana que é eu sou agnóstico já há muito tempo mas eu já percebi a minha maneira de pensar a minha estrutura mental completamente condicionada por catolicismo não há nada que eu possa fazer não há nada tipo eu percebo que a ideia de punição de redenção hoje em dia fala-se muito em karma mas o catolicismo tem uma espécie de karma os meus pais não eram muito religiosos mas os meus avós eram e a chegar à igreja várias vezes quando era miúdo e tive de facto de catequese até tipo aos sétimo ano ou oitavo ano de escolaridade ainda cheguei a fazer a prescrição de fé e agora tipo tu passas por uma fase olha como estávamos a falar quando és miúdo revolucionário também és ateu não é? tipo Deus não existe não é? eu já conhecia ateus que são tão chatos como religiosos praticantes porque aqui os pariu fazem-se cromos gigantescos o Dawkins era um cromo de todo tamanho e a fase de vida que eu estou agora é quase reconhecer que a balança universal do bem e do mal e etc e não sei o que a minha mente a minha filha não é católica de tudo de tudo o outro dia ela podia tipo oito anos de idade e eu tipo o Natal é quando Jesus nasceu e a minha filha nem sequer tinha essa noção nem sequer tem isso pô não sei caralho eu estou a trabalhar como vai como caralho ela cresceu tão fora de região a mãe é uma ateia total não sei se diz ateia ela nem se apercebou ou seja ela está completamente isenta de qualquer que é religiosismo não faz a mim e o outro dia estava a entrar de uma igreja entrei numa igreja por tipo era domingo eu estava a andar e tipo olha caralho não é de uma igreja a mão de estampo deixa-me dar aqui um check-out tinha entrado em igreja tipo casamentos mas tipo foda-se uma missa old school style não era lá não tinha que irá e tu quando és miúdo quando és miúdo tu estás simplesmente quando eras numa igreja tu não estás a prestar atenção nenhuma tu estás só a viajar para fora daquilo o padre é aborrecido as músicas são aborrecidas a única coisa lembra que quando eu ia à missa quando era miúdo a missa eram três coisas era posso estar a fazer a ordem errada era cumprimentar as pessoas à tua volta havia essa cena na igreja que há uma altura que tens de virar-te para desconhecidos e dizer olá e etc acho que quando isso acontecia de género acordava e dizia ok um terço já passou depois havia a segunda cena que era levantaste para ir comer o corpo de Cristo e quando isso acontecia era tipo ok já passou outro terço só falta mais um terço caralho e depois o terço era tipo que eu achava sempre cómica quando aquilo acabava dizia-se tipo mas está-me a faltar mais uma cena está-me a faltar caralho era comer aquela porra abraçar as pessoas à tua volta ah dar dinheiro quando vinha a cena de dar dinheiro que o meu avô dava-me moedas para eu pôr aí estava tipo ok só falta mais 5 de 10 minutos esta merda acabou mas não prestava atenção a nada e de repente tanto na igreja estou ali pá tu prestas atenção àquilo e é básico para menos se calhar eu tive azar mas é tipo basicamente aquilo é nosso senhor Deus Jesus whatever peço desculpa porque eu sou um monte de merda peço desculpa porque eu sou uma merda tipo eu ia ouvir aquilo eu estava a dizer foda-se como é que eu vi ah caralho isto é tão de todas as religiões que existem o catolicismo é muito peculiar é mesmo uma uma culpa enorme que te põe de cima de ti que é muito difícil limpar-te de cima de ti por mais que tu digas que Deus não existe a minha cabeça já está impregnada eu sou um gajo que sente muita culpa por tudo e por nada e eu sei que isto é uma merda católica o facto de estar numa igreja eu acho que tem que ver com a nossa proximidade da morte eu acho que quando somos novos a ideia de morte se existe está difusa e à medida que vais envelhecendo torna-se cada vez mais concreta vês os outros a morrer e sabes que é só uma questão de tempo até chegar a tua vez e também porque vives numa sociedade em que os teus pais estão vivos os meus também já temos mais 30 e se há uns 50 anos já não vem assim ou seja nós já vivemos numa cidade com um avanço tecnológico tão grande em que o primeiro funeral que eu fui eu já não era miúdo eu já devia ter tipo 18 anos foi um puto que se suicidou ou seja hoje em dia o próprio conceito de morte está tão distante quase de fantasia se calhar vejo o teu avô morrer quando já tens tipo quando já és adolescente mas ele também já era velhinho e é tipo tu olhas tipo ai ai vou morrer com a idade dele meu porque é tipo se tanto e tanto se senta vá pronto a nossa expressão de vida é longa ou seja mesmo as pessoas que tu vejas morrer já são tão velhas que mesmo o conceito continua a ser distante mas isso acho que é um fruto da altura em que vivemos porque acho que antigamente não era bem assim o meu avô foi o 18º filho o meu avô do lado da minha mãe foi o 18º filho mas só tipo 10 chegaram à vida adulta eles morriam bebés tipo as estavam a terem asma eu tenho asma eu morri ou seja naquela altura a religião tipo se calhar explicavam muita coisa dada a ausência também pois é agora e se tu disseste levou-me aqui ao cenário se de repente a medicina recuasse uns séculos tu estás numa rua movimentada seja em Lisboa seja sei lá numa capital seja Paris seja e agora Paris levou-me a outra ideia uma ideia uma ideia clínica chamada síndrome de Paris não sei se estás familiarizado com esta ideia partiu de chegares a Paris e a realidade nada tem que ver com o teu ideal e agora tornou-se um conceito mais abstrato de aquilo que que encontras nada tem que ver com o teu ideal chama-se síndrome de Paris estás em Lisboa estás em Paris sim estás em Paris estavas numa rua movimentada e de repente Deus ou uma entidade com esse poder estelava os dedos e a medicina recuava uns séculos e as pessoas que até podiam estar medicadas deixavam-nos estar pessoas com começavam tudo a cair na rua precisava de um comprimido o que é o comprimido deixou de existir o convite foi um bocadinho é outro exemplo à Trump no sentido não estou aqui a falar de estapafúrdio mas vai ser um exemplo como o Trump que vai ser já está a ser estudado mas só conseguiremos compreendê-lo daqui a muitas décadas acho que a gente só vai perceber daqui a muito tempo acho que não erro muito foi o catalisador da estupidez já se notava antes da Covid que havia muito estúpido pelo mundo e acho que desfez aquela ideia que o homem podia mudar para melhor havia aquela ideia agora é que vamos ser bons agora é que vai ser o caminho da humanidade é inevitavelmente o lado certo da história ganhar e estamos como é que se chama atender para o progresso sempre não há nada a fazer isso não é verdade isso não é verdade altos e baixos mas havia muitas ideias na América Latina que eram incríveis de repente chegámos lá e destruímos aquilo tudo houve um período para a Idade das Travas ou seja a Idade das Travas precedeu a um período muito mais rico pode eventualmente acontecer pode eventualmente acontecer há um livro do Wells da Máquina do Tempo salvo erro no futuro quando nós pensamos numa sociedade de futuro pensamos mais evoluída que a nossa acontecer qualquer coisa e regredimos é uma possibilidade aliás uma coisa muito engraçada de quando analisas tipo principalmente filmes e obras literárias futuristas sobre como é que é o futuro elas são uma grande tradução sobre o presente em que aquilo foi escrito se tu leres obras de Philip Dick ou Angie Wells a maneira como as visualizam o futuro diz muito mais do presente em que foi escrito do que o futuro por muito visionar que sejas é sempre filho do teu tempo acho que é grandíssimo sem dúvida pois autores como esses conseguem ir um bocadinho além conseguem sair um bocado do tempo deles e pensar deixa lá ver não lhe chamaria pessimista porque há pelo menos essa possibilidade de escarrilar e irmos ter um futuro desses porque aquilo que aconteceu na pandemia no início tornaram-nos pessoas melhores agora vamos aceitar o outro e tal vamos tornar-nos menos consumistas a partir daqui é que vai ser e assim que a primeira vaga diminuiu voltámos a ser aquilo que sempre fomos ou talvez pior pensando no capítulo do consumismo deixa-me dizer um pormenor às vezes quando está uma coisa muito engraçada quando analisas tipo filmes em que nós estamos a combater aliens por exemplo geralmente mostra os aliens é muito engraçado mostros evoluídos os aliens são sempre muito mais evoluídos tecnologicamente que nós mas desprovidos da humanidade é muito engraçado aliás chega até o ponto em que qual é a maior tradução de expressão emocional humana a cara se for ver às vezes quando se vê um alien não tem sobrancelhas não se riem é tipo só uma espécie de cara sem nada não há demonstração de emoções mas a tecnologia deles é incrível quase como a evolução do progresso tecnológico vai estar aliado à nossa transformação como o nosso próximo passo está desprovidos de emoções como se nós chorarmos rirmos e estarmos à mercê olha voltando àquilo que tu disseste ainda há muito tempo de apaixonas-te por uma pessoa que nem se cadaver já espera daquilo e não consegues controlar apaixonar-te por uma pessoa como se isso fosse resquícios de uma espécie de neandertalismo nosso em que o futuro passa por eliminar estes vestígios animais que é apaixonares-te e cometeres loucuras e zangares-te e rires-te e teres raiva e chorares isso é uma condição primitiva e o futuro é isso não existir mas conseguirmos visitar Saturno eu acho que faz sentido e acho que já estamos a caminhar para lá se pensarmos naquela ideia que há pouco dissemos parece que andamos a andar em círculos ah completamente vou voltar a falar de Gio Luminati o Luminati e levar no cu na mesma frase exatamente o Luminati e levar no cu de Elian um vírus de emoção aliás o Gio Luminati pegando nesse tema de aliens e eventuais sequestros de homens que eventualmente foram alvo de uma sonda anal não achas que isso são vários homens fechados no armário que se envolveram em fantasias homossexuais e a única desculpa que eles têm é pá querida desculpa fui reputado por aliens e rebentaram-me o cu todo uma perspetiva engraçada porque podia ser pá estei para não ver o que estava dando das minhas narinas há uma opção pelo cu porque isso agora eu vou ser parece que eu sou um colunista do The Guardian mas o cu cu é do ponto de vista masculino ou cisgétron estás a ver a maior reserva que tu tens estás a ver portanto a maior invasão pessoal que te podem fazer é ir em outro cu estás a perceber enquanto que eu não sei ou seja se imaginarmos o extraterrestre com uma espécie de sei lá de painel de cortiça onde estão lá os objetivos da invasão da terra não está lá a invasão da terra como o nome da operação está invasão ao cu do homem o que eles querem invadir mesmo é o cu do homem esse é o objetivo total mas olha eu acho que a gente vai acabar nessa nota gostei muito de conversar contigo neste momento acho que é uma pessoa muito interessante mas está um podcast muito fixe não sei se queres dizer mais alguma coisa recomendar alguém recomendar uma merda que tenhas visto olha eu recomendo-te a ti estás indo ao guardo não é? já está a haver aí uma vaga interessante de comediantes a aparecer ok? se tu precisares de imagina um convidado novo que não conheces muito bem porque imagina infelizmente neste país ainda há muito centralista portanto há se calhar aqui pessoal que está a bater aqui em Lisboa e isso é até meu porto posso conhecer um ou outro se tu precisares de convidados que não conheces tipo pessoal novo que está a aparecer e precisares de um nome ou outro contácta-me que eu falo de ti dou-te logo tipo 10 nomes de gajos e gajas brutais que podes se calhar não conhecer brancos e negros? em dúvida sim brancos, negros, gays exatamente sem dúvida sem dúvida seria uma forma de acabar não, só tu 10 nomes de gajos que eu não estudo exatamente depois disso tudo aqui um monte de gajos todos iguais nesse aspecto tem isso porque olha se viajas a Lisboa diz qualquer coisa mano a gente já está aí está pretendendo ir ao comedy club ou outro sítio qualquer olha está a acontecer uma cena engraçada está a ver setup em inglês que é uma coisa muito engraçada também aqui em Lisboa portanto aparece aí mas se estivais aqui em Lisboa diz qualquer merda tchau tchau